Este seminário que é uma realização do Diretório Nacional do PT com a Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, com o apoio do Diretório Estadual do PT e da Fundação Perseu Abramo. Eu quero convidar os companheiros que estão em pé, que tomem seus assentos. Tem muitas pessoas aí atrás, em pé, os que estão na porta. Quero convidar todos para se assentar, pedir uma ajuda aí para... Pedir uma ajuda aí para as pessoas, para pedir o pessoal que está aí atrás, o pessoal que está de fora, que nós vamos dar início ao nosso seminário. O pessoal que está aí fora, vou pedir para entrar, para poder tomar assento aqui, para a gente poder dar início. Eu quero, de antemão, convidar para compor a mesa conosco aqui. Nós vamos fazer uma mesa de abertura, já junto com a primeira mesa de debate. Então, eu quero convidar para compor a mesa aqui comigo, o presidente nacional do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Rui Falcão. Quero convidar a presidenta estadual do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, companheira Cida de Jesus. Quero convidar a nossa presidenta estadual, também responsável pela realização desse evento, Beatriz Serqueira. Rogério, a Bia, o pessoal da CUT, acho que ficaram para trás ali no corredor. Dá para você dar uma ligada aí para mim? Quero convidar para compor a mesa aqui, a vice-presidente nacional da Fundação Perseu Abramo, nossa querida Ioli e Ilíada. Convidar o líder da bancada do PT na Assembleia, nosso querido Rogério Corrêa. Quero convidar o secretário-geral da CUT Brasil, companheiro Sérgio Nobre. Pessoal, enquanto a Beatriz e o Sérgio Nobre descem, eles estão, Rogério falou que eles estão aqui, o Rogério falou que eles estão fazendo greve aqui em cima. Eu queria, rapidamente, queria fazer aqui de pronto duas justificativas. Uma é do nosso companheiro Luiz Dulce, que estaria previsto de estar conosco hoje, pelo dia todo, por essa mesa da manhã, da tarde, no lançamento do livro à noite. Livro do qual um artigo, ele é o autor, mas o nosso companheiro Luiz Dulce está em Bruxelas, e depois o presidente Rui pode falar mais detalhado, ele está cuidando de um dos movimentos, não é, presidente, de defesa do presidente Lula, com os sindicatos e os partidos de esquerda europeu. Então, ele pediu para deixar o abraço dele e justificar aqui. Também me pediu para justificar a ausência o deputado federal Patruzana Nias, que hoje está em Juiz de Fora, em agenda com a nossa futura e próxima prefeita, Margarida Salomão, onde nós estamos disputando o segundo turno. Eu quero dizer para vocês que a ideia desse seminário é que a gente possa estar discutindo, não só em Minas, mas no Brasil todo, os impactos do golpe, como é que nós vamos pensar para frente. Está chegando aqui o Sérgio Nobre. Sérgio, você já foi convidado para a mesa. Se o Sérgio está chegando, a Bia deve estar chegando também, não é, Sérgio? A Beatriz estiver por aí também, pedi ela para descer. Então, a ideia do nosso seminário é que a gente possa hoje, com esse time que vai estar aqui discutindo conosco, o impacto do golpe, seja na vida dos trabalhadores, seja no setor petrolífero, seja na questão da integração nacional, que possa nos servir de acúmulo para a nossa luta para o futuro, para o nosso embate agora, que nós estamos vivendo com toda essa ação persecutória contra o nosso partido, contra os movimentos sociais, contra os sindicatos, mas também, sobretudo, não tem como não dizer, contra o nosso presidente Lula. Então, nós buscamos com esse seminário poder fomentar esse debate que é tão importante entre nós. Eu quero muito agradecer aqui ao presidente Rui, em nome de toda a executiva nacional do PT, da gente poder, viu, presidente, ter feito esse seminário aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, aqui nessa casa, que tem um espaço muito simbólico, porque aqui é um espaço democrático e é a casa do povo mineiro. Então, para nós é muito importante estar aqui hoje, Rogério. E você é muito responsável por isso, ocupando esse plenário vermelho para fazer esse debate. Quero registrar aqui as presenças. A Bia já chegou, só está faltando a Bia aqui para compor a mesa conosco. A Bia que vai presidir essa primeira mesa. Estão aqui conosco os vereadores de Belo Horizonte, Pedro Patruzzi e Arnaldo Godói. Os deputados estaduais, André Quintão, Marília Campos, o líder do governo, Durval Ângelo, que estava conosco, deve estar descendo também. Está conosco aqui também o secretário de desenvolvimento agrário, professor Neivaldo, e o secretário de governo, Odair Cunha. Depois, no decorrer aqui, a Beatriz vai nominando as pessoas que vão chegando. Então, eu queria já de pronto passar a palavra para o nosso presidente nacional, companheiro Rui Falcão. Bom dia, companheiros e companheiras. Quero dizer, estou muito feliz por estar aqui de novo em Minas, por duas razões. Primeiro, porque é a minha terra de nascimento, que eu nunca me esqueço e sempre faço questão de ressaltar. Segundo, porque estou em um seminário organizado pela nossa companheira de executivo, a Gleide, que não é a primeira vez que faz iniciativas desse tipo. Há pouco tempo, ela fez um sobre a questão de segurança pública, que é um tema candente na vida do país. E cada dia fica mais premente, quando nós vemos agora, por exemplo, essas rebeliões nas cadeias, as organizações criminosas prosperando. Então, ela sempre tem esse tino de atualidade, de foco. E depois organiza esse seminário agora, com essa importância, com essa envergadura. Então, Gleide, quero fazer aqui esse reconhecimento público ao seu trabalho, à sua dedicação. E ela fica muito brava comigo também, quando eu coloquei em dúvida se eu viria aqui nesse seminário. Eu vim pela importância do seminário, por vocês, e também para não levar a bronca da Gleide. Mas, falando sério mesmo, é um trabalho importante. E o tema, e eu começo por aqui, com o passar do tempo, a gente vai deixando as coisas se naturalizarem. O golpe já passou algum tempo e parece que a vida volta ao normal. E nós, quando fazemos esse seminário, quando estamos na luta nos parlamentos, no movimento social, na CUT, no MST, na Frente Brasil Popular, na Frente Povo Sem Medo, nós não aceitamos que o golpe se consolide, que ele seja considerado um fato natural na vida brasileira, porque não é. E as suas consequências se prolongam, haja vista agora, e isso vai ser tema de maior reflexão pelos companheiros da mesa e dos dois debates que se seguem, não só no campo da democracia, que é onde eu quero mais me concentrar, mas, sobretudo, no campo do cancelamento de direitos, na revogação de conquistas, nas privatizações indiscriminadas e na entrega da principal riqueza nacional, que é o petróleo. Então, esse golpe, ele revela uma face que nós, durante algum tempo, parecemos ter esquecido que o capitalismo tem muita dificuldade de conviver com a democracia, sobretudo quando a democracia ganha mais protagonismo dos trabalhadores e dos setores populares. tem sido assim na história do Brasil em vários momentos e está sendo assim, infelizmente, em vários países, onde já se começa, inclusive, a falar na ideia da pós-democracia, países pós-democráticos, ou seja, um eufemismo para dizer que países que estão rompendo com as regras tradicionais da democracia, da separação de poderes, da representação popular, dos direitos fundamentais e inovando para que o capital tenha plena realização, como é o caso, por exemplo, você barra a entrada de imigrantes, mas a circulação de capitais tem ampla liberdade. Então, essa lição, nós precisamos relembrá-la, porque foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil agora. Quando o governo Lula, o primeiro governo Dilma, abriu um período de ascensão social, um período de conquistas de direitos para a classe trabalhadora e para os setores populares. quando os setores populares e a classe trabalhadora começou a querer ampliar suas conquistas, querer modificar o caráter da democracia, que ainda é uma democracia limitada no Brasil, e isso simultaneamente com a queda da taxa de lucro no plano mundial, por conta da crise de 2008, crise mundial que se prolonga e cuja duração e extensão ainda é difícil de imaginar. Aliás, esse é um dos temas sobre o qual o nosso congresso partidário deveria refletir. A situação mundial hoje do capitalismo, como isso se projeta no Brasil e qual é a proposta que o PT tem para apresentar para a sociedade brasileira, para retomar o crescimento econômico, com inclusão social, com distribuição de renda, com sustentabilidade, que essa é outra temática que fica alheia a nós, mas é impossível continuar mantendo esse modelo produtivista que destrói a natureza, que sacrifica o meio ambiente, e nós temos aqui em Minas Gerais um exemplo muito forte disso, que é a questão da Samarco, para não citar outros exemplos. Pois bem, companheiros e companheiras, esse golpe, então, se dá de uma forma diferente do último golpe que nós conhecemos, que foi o golpe militar de 64. É um golpe sem armas, sem violência aparente e que faz parecer que a vida continua como antes e que a democracia não foi afetada. Porque o congresso está funcionando, nós acabamos de ter eleições municipais no país inteiro, o povo escolheu seus prefeitos, seus vereadores, então, parece que o golpe não aconteceu nada demais, a vida continua. Mas quero lembrar que também no regime militar, o parlamento funcionou e foi fechado uma única vez, porque era importante que a existência do parlamento aparecesse para o exterior, como existindo democracia no Brasil. o presidente era eleito, embora era eleito por um colégio e era escolhido previamente pelo alto comando das Forças Armadas, mas era eleito pela forma como, inclusive, se resolverem amanhã caçar o Michel Temer pela rejeição das contas, ano que vem, um presidente será eleito da mesma forma como eram eleitos os presidentes militares, pelo Congresso Nacional. Na época da ditadura, em 1964, o habeas corpus foi revogado para os crimes incursos na Lei de Segurança Nacional e houve uma rebelião de três ministros do Supremo Tribunal Federal que foram caçados, três ministros do Supremo Tribunal Federal caçados pela ditadura militar. E houve rebelião de advogados, setores da mídia, inclusive, reagiram quando veio o AI-5, houve censura sobre os meios de comunicação, agora, o habeas corpus existe na Constituição, mas, recorro ao TRF-4 de Curitiba, do Rio Grande do Sul, que é o foro para os recursos de Curitiba, não há um habeas corpus concedido, porque as prisões prolongadas, mesmo sem serem irrecorríveis ainda, sem terem passado pela segunda instância, inclusive, elas são uma condição para a promoção das delações. Então, tem muitas similitudes da falta de democracia hoje com esse tipo de golpe parlamentar, que já foi utilizado aqui no continente, que, num certo sentido, revoga a soberania popular, como na Grécia. A Grécia foi obrigada a ceder as injunções do Banco Central Europeu para resolver o problema da sua dívida. Fez um plebiscito, o povo recusou o acordo, mas o acordo foi imposto para o país não quebrar. É uma forma também de violentar a democracia que reside, em última instância, na soberania popular, na manifestação do voto e no pronunciamento contínuo da população, que é outra característica da nossa democracia limitada, que o povo só se pronuncia no momento da eleição. Os plebiscitos e referendos estão na Constituição, mas não são regulamentados, não são facilitados, as emendas populares não têm um rito especial, enfim. São aspectos que, ao debatermos a questão do golpe e ao refletirmos sobre o que propor, além das diretas já, além de não aceitar a ilegitimidade desse governo, são temas que nós, do PT, nós, do movimento social, do movimento popular, dos sindicatos, precisamos também estar debatendo. Do ponto de vista desse golpe, além da violação da Constituição e da ruptura do regime democrático, nós estamos caminhando para uma supressão de valores fundamentais no campo da democracia e na revogação de uma série de direitos. Está aí a PEC 241, que é um discurso ilusório, e eu vi na televisão ontem aquela comparação que equilibrar as contas públicas é como equilibrar as contas domésticas. Isso é uma falácia, porque em casa nós não imprimimos dinheiro, nós não podemos contrair dívida ilimitadamente. E nos governos, sim, você pode fazer dívida como existe dívida em todos os países do mundo. A dívida bruta do Japão é 287% em relação ao PIB. Dos Estados Unidos, 104% em relação ao PIB. No Brasil, nós estamos em 69%. Então, essa é a primeira falácia. A segunda é que é necessário um corte de despesas para o país vencer a recessão e voltar a crescer. Evidente que é importante o equilíbrio fiscal, mas o governo da Dilma vinha cortando despesas. Aliás, promoveu um corte de despesas de 2,9% em relação ao orçamento. Ocorre que, ao mesmo tempo que as despesas eram cortadas, a arrecadação caía em maior proporção. E por que cai a arrecadação? Porque a recessão está em andamento, porque se concedeu muita isenção tributária, porque há sonegação. Então, essas questões é que precisam ser administradas. Quando você começa a cortar gastos, além de sacrificar saúde e educação, que todos nós estamos denunciando e protestando, você corta investimentos. Porque a única parte que você tem mais disponibilidade para cortar é a parte dos investimentos. E sem investimento não há crescimento. Sem investimento não se gera emprego. Sem emprego não se gera demanda. Sem demanda o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria não preenche sua capacidade ociosa e demite gente para cortar custos. Então, são medidas que, em vez de conter a recessão, que já está instalada no país, aprofunda a recessão. E também é uma maneira de não atacar o problema pelo lado da receita. Evidente que as pessoas não querem que se crie imposto. O senso comum diz que criar imposto é ruim. Mas é preciso ver a estrutura tributária do país, que é uma estrutura injusta, é uma política tributária regressiva. Por exemplo, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Todo mundo paga a mesma taxa. Se eu vou comprar uma geladeira, se eu vou comprar um fogão, a taxa que eu pago é a mesma taxa que o empresário que for à loja comprar, ele paga também. Então, é um imposto injusto. 52% da arrecadação onera a produção e os salários. A nossa alíquota é uma das mais baixas do mundo. A alíquota teto de 27,5% é das mais baixas do mundo. O Brasil já teve a alíquota do imposto de renda de 60%, que depois caiu para 50% na época da ditadura e foi caindo sucessivamente. E mais, se fala das jabuticabas brasileiras. O Brasil tem uma jabuticaba no plano tributário. Aliás, não é só o Brasil, tem mais um país que tem, que é a Estônia. Não se taxa dividendo. Não há taxação sobre os dividendos. Existia, em 1995, o Fernando Henrique, através de lei, cancelou a taxação de dividendos. Então, você fala em ampliar as alíquotas do imposto de renda. Mas os mais ricos, que concentram 10%, 72 mil famílias concentram quase 10% da renda nacional. Se você aumenta a taxação sobre o imposto deles, não resolve, porque eles têm a maior parte dos seus recursos investidos em ações, em títulos, e, portanto, eles estão isentos porque os dividendos não são taxados. E também as grandes fortunas, as grandes heranças que vão perpetuando a desigualdade, também não são taxadas. Então, isso é a essência da PEC 241, que nós vamos contrapor esse discurso. Quer dizer, não queremos que haja descontrole fiscal, que você gaste mais do que arrecada. O problema é que precisa aumentar a arrecadação. E o Brasil, por exemplo, não tem a rede social, que tem os países do norte da Europa, os países bálticos, os países Noruega, Finlândia, Dinamarca, que já têm serviços sociais, saúde, educação, saneamento, e que, portanto, não necessitam de tanto investimento nessa área. O Brasil não. O Brasil é carente de saneamento, de saúde, educação, enfim. A PEC 241 vai nessa direção, vai sacrificar os mais pobres. E na PEC 241 tem uma outra coisa. O corte atinge todas as despesas, menos as despesas financeiras. Quer dizer, os rentistas todos estão protegidos porque não há corte de despesa financeira. E as despesas financeiras, ao contrário do que eles falam, o déficit é da Previdência, a Previdência vai quebrar o país, o déficit maior, maior do que o déficit da Previdência, é o déficit financeiro que decorre dos juros que a gente tem que pagar da dívida. Mas, além da PEC 241, tem a mal-sinada reforma da Previdência, que nós não conhecemos ainda toda a extensão, mas o que se apresenta de balão de ensaio que vem a público é negativo para os trabalhadores. A elevação do limite de idade para 65 ou 70, a equiparação do limite de idade para homens e mulheres, sob o argumento de que, na verdade, as mulheres estão submetidas a menor estresse, não se considera dupla, às vezes até tripla jornada das mulheres. Como as mulheres vivem mais, é preciso que se estenda a idade das mulheres para igualar os homens, enfim. É uma barbaridade que eles falam isso de público, nem se pejam de falar esse tipo de coisa. E, agora, a ideia também de que vão elevar a contribuição previdenciária dos servidores públicos federais de 11% para 14%. Essa é a mais nova notícia. E é uma coisa que vem como pacote. A comissão quadripartite que fora criada justamente para discutir os parâmetros de uma reforma necessária, ela está praticamente desativada. E não sabemos quando isso vai ser mandado para o Congresso, já que não tiveram coragem de mandar isso antes das eleições municipais. Das privatizações, que eles dizem que vão privatizar tudo o que é possível, o que mais chama a atenção é o movimento contra a Petrobras, movimento contra a soberania do país, contra a nossa riqueza principal. O Zé Maria da FUP vai estar falando sobre isso longamente aqui à tarde. Eu quero só lembrar que o projeto que retira a Petrobras de operadora única do pré-sal, não está retirando, está facultando ela participar ou não, porque ela não dá conta de participar de todos os empreendimentos. Primeiro que não é obrigatório estar investindo em todos os campos ou abrindo todas as frentes, porque nós temos reservas gigantescas de petróleo que não precisam ser exploradas e perfuradas agora, ficam lá como uma reserva. Nós não temos interesse em tirar todo o petróleo para vender e os Estados Unidos, por exemplo, guardarem as suas reservas e utilizar as nossas. A outra coisa que está em andamento é o fim da política de conteúdo nacional. O novo presidente da Petrobras já encomendou uma plataforma no exterior sob o argumento de que os serviços feitos aqui no Brasil atrasam e que no exterior tem pontualidade, o que não é verdade. Tirar a política de conteúdo nacional significa aumentar o desemprego num dos principais polos da economia nacional, que é o polo de petróleo, óleo e gás. O presidente Lula reviveu a indústria naval, que estava sucateada, chegou a ter quase 100 mil trabalhadores e agora está sendo novamente sucateada e o fim da política de conteúdo nacional vai levar a uma quebradeira generalizada no setor. E, por fim, são passos que são sendo trilhados para que, no final, o regime de partilha seja extinto. E o regime de partilha é o que garantia a apropriação do petróleo pela União, ou seja, pelo povo brasileiro, que vai permitir financiar no futuro principalmente a educação, a saúde, com os royalties do pré-sal, com a criação do fundo e assim por diante. Então, é uma ofensiva dramática e que faz parte de uma ofensiva do império que já se projeta nessa questão democrática, que é os golpes parlamentares, que tem uma tecnologia que é estimulada e vendida lá fora, e essa investida na área do petróleo, que é uma política também do imperialismo e que interessa aos grandes grupos internacionais. Bom, seguidamente ao golpe, ampliou-se a escalada repressiva em relação aos movimentos populares, em relação ao PT, muito seletivamente, e à esquerda em geral. Até as ocupações de escola, seja em protesto pelo fechamento de escola, seja agora pela nova política de mudança no ensino médio, até as ocupações de escola estão sendo reprimidas e desocupadas, muitas vezes, sem mandado judicial. Tem uma figura jurídica que eles inventaram que dispensa o mandado judicial para desocupação. Isso está se estendendo, inclusive, para as desocupações de áreas, de terras, seja nas áreas urbanas, seja nas áreas rurais. E nós temos agora companheiros do MST presos por conta de ocupação de terras e agora, recentemente, só um deles foi liberado, os outros habeas corpus foram negados também. Tem um foco central nessa política repressiva e de perseguição, que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi uma apropriação do justo combate à corrupção, que a população não suporta que os políticos, que os empresários se apropriem de recursos públicos, que corrompam, que tirem dinheiro da merenda, que, por sinal, não é investigado. Em São Paulo, a CPI da merenda tem um deputado de oposição e o principal acusado, que é o presidente da Assembleia, vai à CPI e é tratado com mesuras, e desculpe, presidente e tal, isso depois de meses para tentar emplacar uma CPI, que foi uma grande vitória ter uma CPI, porque lá não se faz CPI para investigar coisas importantes. Lá tem CPI para investigar gorjeta de restaurante, CPI para investigar fábrica de remédio, e são CPIs, em geral, de achaque e extorsão, mas CPI para investigar a apropriação de recursos públicos não tem. Pois bem, em nome do combate à corrupção, se montou essa operação Lava Jato, que elimina garantias democráticas, que fez uma associação totalmente ilegal, que é reunir setores do Ministério Público, a Polícia Federal e o Judiciário, quando a gente sabe que quem acusa não julga, quem investiga não julga, está todo mundo junto, com o nome de força-tarefa. Ninguém esconde essa característica que viola todo o sistema de garantias fundamentais da Constituição brasileira. Eles operam um arcabouço que configura algo que eu venho dizendo há muitos meses, que está se instalando no país um Estado de exceção no interior do Estado Democrático de Direito. Às vezes, até eu imagino que talvez seja o Estado de Direito abrindo um espaçozinho dentro do Estado de exceção que se instalou. E essa operação, ela abriu uma abjeta cruzada político-ideológica contra o PT e contra o Lula, que se espalha por outras instâncias. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral multou o PT num total de 22,5 milhões de reais. Uma das multas, são histórias que a gente precisa contar porque elas são inacreditáveis. Nós tivemos que pagar um empréstimo, que uma direção anterior fez com o Banco Rural, nós contestamos o empréstimo e a Justiça, em última instância, mandou que nós pagássemos o empréstimo. Então, mediante decisão judicial, o PT pagou o empréstimo. Agora, na apreciação das contas de 2010, eles resolveram que o Supremo tinha entendido que esse empréstimo era simulado. Então, além de pagar o empréstimo, que no ver deles é simulado, nós temos agora que pagar uma multa de 10 milhões e meio por conta desse empréstimo. Tivemos uma suspensão de três meses do fundo, que não foi aplicada ainda, porque nós estamos em um semestre eleitoral. Então, a lei veda a retenção do fundo nesse período, mas seguramente em janeiro eles já estão fazendo isso. As nossas contas de 2011 ou 2010, o julgamento delas prescrevia em 30 de abril de 2016. No último dia, a nossa defesa ainda estava correndo. A defesa, nós tínhamos mais prazo para a defesa, além do 30 de abril. O ministro Luiz Fux percebeu isso, pegou o processo e monocraticamente aprovou as nossas contas. Só que com várias ressalvas que implicam multas de mais de 7 milhões de reais. Quer dizer, aprovou as contas deixando um passivo para a gente, porque se deixasse correr, prescrevia. Então, nós temos o judiciário, na sua última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, deixando as coisas passarem batidas. Agora, inclusive, uma decisão que viola a Constituição, por 6 a 5, decidiram que trânsito em julgado já é segunda instância. Ou seja, isso vai promover. De imediato, podia aprisionar mais 3.500 pessoas. Isso não é tão grave assim, se a gente considerar já a situação dos presídios entulhados, mas tem cerca de 40% dos presídios brasileiros, os presos não tiveram ainda a possibilidade de chegar ao segundo grau de recurso. Então, isso vai contra toda a tendência mundial do direito penal, que só recomenda o aprisionamento em última instância. Aprisionamento é para estuprador, para assassino, para crime hediondo. Os outros crimes, crime financeiro, deve pegar o cara no bolso, devolver dinheiro, pagar a multa e penas acessórias, como prestação de serviço à comunidade, prisão domiciliar e não encarceramento que exige cada vez mais prisões, não faz separação, degradação, de periculosidade. Enfim, tem toda uma teoria do direito penal que o Brasil está indo na contracorrente. Nós temos, além disso, as 10 medidas de combate à corrupção, que é uma coisa bonita, teve 2 milhões de assinaturas, mas quando você vai analisar o que são essas medidas, são todas medidas supressivas de direitos fundamentais. Está tendo um trabalho no Congresso de tentar reduzir o impacto delas, mas só para vocês terem uma ideia, suprime a presunção de inocência, que já foi supressa no Supremo Tribunal por votação de 6 a 5. Aceitação de provas, mesmo que obtidas ilegalmente. Inversão da presunção de inocência, ou seja, eu tenho que provar que eu sou inocente e não o Ministério Público provar que eu sou culpado. Nós já temos o fim do habeas corpus na prática, no TRF-4, como eu disse aqui, mas há também propostas de limitação do habeas corpus. A regulamentação dessas prisões prolongadas, que também nós estamos tendo condenações sem dosimetria. Quer dizer, o Zé de Seu foi condenado agora a 20 anos e um mês. Aquela Suzane Richthofen, que matou o pai e a mãe amarteladas, foi condenada a 16 anos. Quer dizer, não há dosimetria nas penas, porque o objetivo é estender as prisões para forçar as pessoas a delatarem, para estigmatizar as pessoas, para forçarem esse tipo de coisa. E há o espetáculo das prisões, o espetáculo da Lava Jato e os vazamentos seletivos. Quer dizer, a imprensa tem acesso a trechos de delações antes que as pessoas que são vítimas das relações possam ter acesso a elas e se defender. Tudo isso que nós configuramos como estado de exceção pode agora ser abarcado no novo conceito que vem dos Estados Unidos chamado Lawfare, que é o uso do direito como arma de guerra. Diz uma professora de universidade americana, Susan Tiffenbrum, que a Lawfare é uma arma destinada a destruir o inimigo, utilizando, mal utilizando e abusando do sistema legal e da mídia, a fim de conseguir o clamor público contra o inimigo. E um outro professor da Universidade de Manchester, John Glendhill, ele diz que, ao analisar a conjuntura brasileira, à luz do golpe, inclusive, o que estamos vendo no Brasil é a forma como a seletividade da Lawfare está promovendo um clima de desilusão popular em que um governo democraticamente eleito pode ser removido do poder. E o objetivo último agora também desse movimento que estão configurando como uma parte dessa tática da Lawfare, que manipula o sistema legal com aparência de legalidade para fins políticos, ações judiciais sem mérito para descredenciar o inimigo, no caso aqui do Brasil, o Lula, utilização da lei para obter publicidade negativa. O fim último é interditar politicamente o Lula, é afastá-lo em definitivo da vida pública. E cada pesquisa dessa que sai, a pesquisa da Vox Populi, que põe o Lula liderando em todos os cenários, a pesquisa insuspeita, porque eles dizem que a pesquisa da Vox, como foi feita em conjunto com a CUT, é suspeita. Mas a da CNI, que é insuspeita para nós, coloca também o Lula liderando as pesquisas de opinião. E coloca o PT com todo ataque, com toda tentativa de destruição, de cerca, de aniquilamento, como partido de preferência nacional, com 13%, que não é muito, mas os outros têm bem menos, têm três, quatro. Então, isso é insuportável para a elite brasileira, que está no movimento de dar um outro parâmetro para o sistema político e econômico do país. Por isso, é preciso interditar politicamente o Lula. De que maneira? Descredenciando politicamente, promovendo ações sucessivas contra ele e sua família, para descredenciá-lo, para incutir na população a ideia de que ele é culpado, embora a maioria da população ache que os procuradores não podem condenar sem prova, mas na cabecinha dela tem alguma coisa de que o Lula é culpado, sim. Porque é tanta acusação, é tanto jornal nacional, é tanta mídia negativa, que diria o senso comum, alguma coisa de errado ele fez. Então, essa é uma maneira de interditar, de descredenciar. A outra maneira seria isso que passa pela preocupação de todas as pessoas e nos estressa, que é a possibilidade de prisão. E a outra é a da condenação sem prisão, mas que o torna ficha suja. Então, tem inúmeras variáveis que eles podem explorar para conseguir esse intento. E, para isso, nós precisamos nos organizar e combater. tem um processo agora, nós criamos um grupo de trabalho centralizado, que tem muita ação dispersa, meritórias, as pessoas vão tomando iniciativa pontual, manifestações, atos de solidariedade, e era preciso dar uma certa centralidade a isso. Então, nós criamos agora um grupo que tem participação das duas frentes, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, com gente da CUT, do MST, do Instituto Lula, da direção do PT, de jornalistas, para organizar uma campanha com slogan, com cartazes, com cartilhas, debulhando as acusações que são feitas e as arbitrariedades e a inconsistência delas, um programa de viagens do Lula pelo país, uma eventual ida dele ao exterior, que ele ainda está resistindo, mas acho que é necessário, o lançamento de um comitê de defesa do Lula, que está previsto, em princípio, para o dia 7 de novembro, a constituição de comitês nos Estados, é importante que a gente comece a organizar comitês nos Estados, o planejamento de um ato, no dia 25 de novembro, um ato grande também, mas que a gente faça atos nos Estados, mesmo que em local fechado também, com essas bandeiras, não só da defesa do Lula, mas de defesa da democracia também, contra o Estado de exceção, contra as arbitrariedades, e é por isso que eu disse para a imprensa aqui na entrada, eles queriam que eu festejasse a prisão de Eduardo Cunha, e vendo ali uma maneira de dizer que não há seletividade que prenderam o Cunha também. Eu disse que não, que todo cidadão, mesmo Eduardo Cunha, deve ter a presunção de inocência, o amplo direito de defesa e o contraditório devido ao processo legal, porque se a gente não defende isso para ele, amanhã isso virá contra nós também. Então, não é o momento de festejar, é o momento de dizer sim que ele deve ser julgado, que se ele cometeu crimes, tem que pagar por eles, e ele cometeu um grande crime político que foi acatar o pedido de impeachment da Dilma. Mas esse é um julgamento que vai ser feito na história para ele, e que nós já o julgamos por isso. Ele violentou, ele e o conjunto que o seguiu, cancelou o voto de milhões de brasileiros e brasileiras que elegeram a mulher que foi retirada do governo sem cometer nenhum crime. Esse julgamento já está feito e vai passar para a história também. Agora, pelos crimes do direito penal que são imputados a ele, ele tem o direito de se defender. Faltou eu dizer aqui uma coisa estranha também que os procuradores lá de Curitiba estão sacramentando. São duas coisas. Uma, que por 13 votos a um, quando a defesa do Lula pediu que o Moro fosse censurado, porque divulgou fitas gravadas e divulgou ilegalmente, tanto a gravação era ilegal quanto a divulgação, por 13 votos a um, o Tribunal Regional Federal da Região 4 decidiu que para ações, é necessário ações extralegais para tratar de situações excepcionais. Ou seja, você pode decidir a margem da lei em situações excepcionais. E a outra coisa é a teoria do gato, que é uma variante da teoria do domínio do fato. A teoria do gato é uma teoria que vem sendo defendida por aquele procurador, mais um messiânico, aquele Delagnol, que diz o seguinte, tem uma sala vazia, um vaso na sala quebrou e tem um gato passando pela sala. Eu não vi o gato quebrando o vaso, mas só pode ter sido o gato. Então, essa é a teoria de que o Lula, não tem prova contra o Lula, mas tem convicção. Então, essas coisas estão sendo aplicadas no Brasil em pleno século XXI e são medidas que vêm na trajetória do golpe. O golpe é um episódio gravíssimo que nós temos que continuar combatendo, mas o golpe desata e autoriza que essas coisas avancem contra a democracia, contra os direitos, e nós não podemos tolerar isso. Nós temos que nos rebelar, temos que nos mobilizar, temos que lutar com todos os meios no parlamento, nas ruas, e essa é a orientação que nós temos aprovado no PT, temos procurado levá-la à prática, temos atuado em conjunto com as frentes, com os movimentos sociais, porque é preciso que haja uma ampla frente, não só da esquerda, mas daqueles que têm a democracia como um valor, para que a gente possa ser vitorioso e não permita que se repita no Brasil, que já ocorreu aqui no passado, ainda que, no momento, não tenha morte nem tortura, mas tem tortura psicológica. Em Curitiba tem tortura psicológica. Então, é esse o recado que eu queria dar aqui, e reafirmar a importância da sua iniciativa, e espero que, nos debates que se seguirão na parte da tarde, a gente possa tirar novas reflexões, novas diretrizes, para atuar nessa direção. Para agradecer ao presidente Rui, pela fala esclarecedora, viu, presidente? Excelente a sua fala. Eu quero, nós vamos passar aqui para a Beatriz, que também é co-realizadora desse evento, que vai coordenar essa mesa, mas, antes disso, eu quero aqui agradecer, na pessoa da Cida, de Jesus e do Cadu, todo o apoio, viu, Cida, do PT Estadual, foi fundamental para que nós estivéssemos aqui, aqui em Minas, Rui, o PT, nós estamos e seremos muito unidos, nós estamos muito unidos na luta pelo PT, na luta pela defesa do presidente Lula. E quero saudar a todos que nos assistem pela TVFPA e pelo site do PT Nacional. Ataque também conosco, o nosso Leão do Norte, nosso deputado Paulo Guedes, que também está aqui hoje nos prestigiando. Então, Bia, nós vamos, eu vou convidar eu, Cida e Rui e passar a palavra para a mesa, para você aqui, para passar imediatamente para a primeira mesa que discute o golpe no Brasil e o impacto na política de integração, na democracia e no direito dos trabalhadores. A visa que eu não vou, só vou ficar no começo que eu tenho que passar. O presidente Rui volta para São Paulo, porque nós temos reunião da executiva, então ele fica conosco um pouco aqui, já pede para justificar e eu já aproveito e digo que todos os palestrantes da parte da tarde também já estão aqui. Samuel Pinheiro, Marco Aurélio Garcia, Emir Saderes e Zé Maria da FUP. Obrigada. 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 Bom dia, gente. Bom dia, tem que ser firme porque a luta é de longo prazo. Então, primeiramente, o nosso Fora Temer e Fora a todos os golpistas que estão envolvidos nesse processo vergonhoso de ruptura democrática no nosso país. Meu nome é Beatriz Serqueira, sou professora e atualmente respondo pela presidência da Central Única dos Trabalhadores. E lá na CUT, quem é presidente é presidenta, exatamente porque nós temos a clareza de que esse processo que nós vivemos no país, a ruptura democrática, o golpe, também passou por uma questão de gênero. Então, queria cumprimentar a cada um e a cada uma dos que estão aqui, nas pessoas, a deputada estadual Marília Campos e da minha companheira de direção, Feliciana Saldanha. Sintam-se todos abraçados através das mulheres que estão nesse plenário para o debate do dia de hoje. Bom, quando nos foi feita a proposta desse trabalho conjunto, nós aceitamos porque estar num espaço como este, fazendo os debates que são importantes, são necessários para que a gente se instrumentalize para a luta que precisa ser feita. Queria dizer para vocês que o que nós estamos vivendo, eu tenho a sensação de que as pessoas, muitas vezes, não têm tido a dimensão total e acham que a gente resolve em 2018. Eu quero lembrar, pessoal, que a gente está num golpe de Estado. E um golpe de Estado é uma ruptura democrática. E a ruptura democrática significa que não existem mais regras. As regras são feitas de acordo com a conveniência daqueles que estão mandando no nosso país nesse momento. seja no legislativo, no executivo, no judiciário ou nos grandes meios de comunicação. Então, é importante que todo o debate que a gente vai fazer ao longo desse dia, nós tenhamos a clareza de que os nossos métodos atuais não serão suficientes para responder à conjuntura do próximo período. Então, o desafio aliado ao debate de conteúdo que nós teremos nas duas mesas, que são mesas excelentes, precisam se aliar a pensar isso. Como conversar com aqueles que não estão aqui? Como conversar com aqueles que não estão nos acompanhando? Como conversar com as pessoas comuns que ainda acham que o problema que está acontecendo é um problema de partido, é um problema relacionado à corrupção? Como conversar com as pessoas de que o que está em curso em votações no Congresso Nacional mudará estruturalmente a vida delas? A PEC 241 não é um problema de serviço público, não é um problema de servidor público, é um problema do país. Estão revendo aquilo que nós, a geração que veio antes da minha, arduamente conseguiu pactuar na Constituição. É um outro Estado brasileiro. E em 2018 não se resolverá esse outro Estado brasileiro que querem estabelecer com a retirada de direitos. Eu acho que esse é um desafio importante. Nós temos feito muitos debates na Frente, no caso que eu participo da Frente Brasil Popular, nas plenárias dos sindicatos cutistas e temos tido o dever de alertar e debater com o trabalhador e com a trabalhadora, dizendo a ele que ele é o alvo desse golpe. Esse golpe está sendo dado não pelo Lula, não pela Dilma, não pelo PT. Esse golpe está sendo dado para implantar a agenda que nós estamos combatendo. A agenda que está rasgando a CLT pela reforma trabalhista, que o Sérgio Nobre trará o debate para a gente, pela entrega do pré-sal e da Petrobras. A Petrobras com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil e com outras estatais serão vendidas, serão privatizadas se esse golpe continuar vitorioso nos seus propósitos. E deputados, prefeitos, todos que se levantarem a voz, correm o risco de serem caçados, de serem retirados da vida pública. O golpe não foi contra algumas lideranças, é contra todos nós. Então, essa é a tarefa que nós temos tido no último período e sabemos exatamente que nós, povo brasileiro, população brasileira, classe trabalhadora, que somos o alvo desse golpe. Por isso, a necessidade de nós nos juntarmos, constituirmos espaços em que não tenha um protagonista, porque um protagonista não resolve o problema dessa conjuntura. A CUT sozinha não vai fazer o enfrentamento à classe trabalhadora e vai vencer a reforma trabalhista. O PT sozinho não vai restabelecer a democracia no nosso país. A gente precisa se juntar, a gente precisa criar, eu falava pontes, mas depois da ponte para o inferno do Temer, não dá mais para usar pontes, mas a gente precisa construir condições de nos unirmos e de entendermos os vários protagonistas que cabem nessa luta em defesa da democracia e contra a ruptura democrática. Por isso, a Central Única dos Trabalhadores está aqui. O segurança que nos ouve, a imprensa que nos acompanha, são vocês o alvo desse golpe. não é a CUT, não é o PT, não é o Rogério, não foi a Dilma, não foi o Lula. Agora, é necessário destruir aqueles que significam outro projeto, que significam a resistência a tudo isso que está colocado. A gente tem tido uma leitura de conjuntura parecida, mais ou menos assim, e é por isso que nós estamos aqui. Acho muito importante, embora seja um seminário, não é um espaço deliberativo, mas seria muito importante que mais pessoas se somassem à luta na rua contra a PEC 241. Porque ela passará, ela estará em votação na próxima semana, a previsão é dia 25 a votação, no dia 24 votam os destaques da lei do pré-sal, Zé Maria vai trazer isso para a gente à tarde, a partir do dia 25 está em votação na Câmara em segundo turno e depois vai para o Senado. É possível vencer a PEC 241. Se nós conseguirmos criar condições na sociedade que ela compreenda de forma massiva o que é a PEC 241, ninguém que compreende a PEC 241 em sã consciência fica a favor. Por isso, o governo iniciou uma campanha publicitária, ofensiva, agressiva, associando a administração da sua casa ao Brasil como se fossem as mesmas coisas, o público com que é privado como se fosse a mesma coisa. Então, acho que é possível nós vencermos a PEC porque da PEC virão todos os demais ataques. A reforma da Previdência será obrigatória se essa PEC 241 passar. Nós estivemos em Brasília várias vezes paralisando atividades e quem sabe a gente não consegue construir um momento em que prefeitos, secretários da saúde, secretários da educação, diretórios municipais, ex-prefeitos que entendem o que foi esse processo todo, se nós pudéssemos fazer juntos uma grande marcha, uma nova marcha à Brasília ou a qualquer lugar que seja para demonstrar à sociedade novamente os riscos dessa PEC 241. Ainda temos tempo de fazê-lo até que ela seja sancionada, nós ainda temos tempo de luta e acho que é essa a nossa tarefa e compreender que é uma nova fase, é luta de longo prazo, podemos adotar as táticas eleitorais, mas a grande abstenção e votos nulos nesse primeiro turno demonstra uma rejeição da população à política. Deturparam o resultado dizendo que isso ao resultado do segundo turno era um problema do PT, não é um problema do PT, é a negação da política, as pessoas estão insatisfeitas com o atual sistema político, nós temos então o dever de fazer essa luta que ela é de longo prazo. Eu queria então agradecer a oportunidade de nós estarmos todos aqui, eu tinha que falar isso em algum momento, porque é o único momento que a CUT vai falar, então vocês desculpem o tamanho da fala e é importante, a Assembleia Legislativa é um espaço importante, eu só quero ver depois se a repercussão de nós estarmos aqui será a mesma quando os patriotas vêm, porque vêm cinco pessoas aqui, fazem uns murazinhos estranhos ali fora e aí tem uma grande repercussão, aí tem um monte de gente de vários lugares, pessoas que têm conteúdo naquilo que vão dizer, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para um debate com grande conteúdo, com lideranças, vi deputados, vi vereadores, vi ex-prefeitos aqui e aproveito e cumprimento o Arnaldo Godói e na pessoa dele toda a bancada que vai se iniciar em 2017, Arnaldo, muita força, muita luz, é muito difícil ser parlamento nesse momento golpista que nós estamos enfrentando, mas fique firme lá com a bancada do PT, PCdoB e PSOL que a gente fica firme do lado de cá. Mas é fundamental, então a gente compreender, eu quero ver isso depois, se a repercussão é a mesma, quando é a direita que faz a sua pauta com cinco pessoas na rua e a gente com esse plenário lotado fazendo discussões que interessam ao povo brasileiro, à população, à classe trabalhadora, porque as reformas, mesmo aquelas que não passaram lá no Congresso, gente, elas já estão em curso, a reforma da Previdência já está em curso, o pobre já está perdendo o seu direito, já está perdendo o seu benefício, é porque são tantos golpes juntos que não há visibilidade, não há publicidade que dê conta de dizer a complexidade de tudo que a população brasileira está perdendo, então nós não temos dúvida, o alvo desse golpe é a classe trabalhadora, por isso a tarefa da classe trabalhadora através das suas organizações fazerem a luta em defesa da democracia, porque sem liberdade não tem direitos, sem democracia nenhuma categoria profissional vai avançar nos seus direitos, por isso que a gente tem que sair da luta corporativa para fazer a luta geral, que só a luta corporativa não trará resultados para cada categoria da classe trabalhadora, a gente já está aceitando esse desafio e a gente está na rua cotidianamente para fazê-lo. Bem, essa é a minha primeira mesa, eu tenho o prazer de contar com uma companheira, mulher, fundamental, mulheres estarem nas mesas, esse empoderamento, nós temos que cobrá-lo da sociedade, nós comecemos por nós a fazer isso, por isso que a Carmen Lúcia é presidente e nós somos presidentas ou vice-presidentas, cada um é aquilo com que se identifica, com todo respeito a quem se identifica aqui. Então, nós temos a companheira Ioli, Ilíada, que é a vice-presidenta da fundação, se você for vice-presidente e depois você me corrige, vice-presidenta da fundação Penseu Abrano, meu companheiro de direção, secretário-geral da Centra Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, da Direção Nacional, e o companheiro Rogério Correia, que é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e líder do bloco Minas Melhor. Agora falei certinho, falei? Vocês combinaram uma ordem? Quero falar por último, porque vai mais sentido. Aqui as mulheres são mais decididas. Então, nós começaremos com a companheira Ioli, na sequência o Rogério e na sequência o Sérgio. Quanto tempo? A gente está combinando as regras da mesa aqui. Então, fica nessa sequência. Eu imagino que, após as falas, a gente abre um processo de diálogo com as pessoas que estão aqui e aí a gente combina, pactua, eu vou ver qual é o horário de intervalo, de almoço aqui na estrutura da casa e a gente combina até o limite do horário de almoço para que a gente possa fazer um processo o mais participativo possível. Porque o que eu tenho observado nos espaços que eu tenho ido e onde eu tenho coordenado é que as pessoas, mais do que eu vi, as pessoas também querem falar. E a fala e a escuta contribuem para uma construção sempre coletiva. Então, que a gente tenha um ótimo dia de trabalho que, tenho certeza, ao final do dia vai ter valido a pena todos que se dedicaram ao dia de hoje aqui e muita gente que não quis vir, não pôde vir, vai ficar com inveja da gente que vai passar o dia inteiro aqui nos Bons Debates. Então, com a companheira, Iori. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar os meus grandes companheiros de mesa, o Sérgio e o Rogério, a minha combativa companheira de mesa, a Bia, dizer para a Bia que, assim que eu assumi a vice-presidência da Fundação Perseu Abrama, a primeira medida que eu tomei foi alterar em todos os nossos espaços no portal a palavrinha de vice-presidente para vice-presidenta. Tanto é que, se vocês pegarem as nossas publicações, vocês verão que, não à toa, é desta maneira que consta e digo isso para apoiar o que você disse, nós somos presidentas, vice-presidentas, aliás, somos o que quisermos ser. Bom, eu quero parabenizar, de fato, todos aqueles que se envolveram na realização deste seminário com uma ênfase especial à companheira Gleide. E não faço isso por mera demagogia, é porque, sem dúvida, o empenho pessoal dela e a iniciativa dela foram fundamentais para que esse evento tivesse êxito. Tanto assim que, quando ela nos procurou com toda a sua empolgação, a Fundação Perseu Abramo de pronto apoiou essa iniciativa. E, como ela já disse, nós estamos transmitindo este evento pelo nosso portal com o objetivo de que esse debate valiosíssimo possa alcançar o maior número de pessoas possível. o nosso presidente Rui Falcão já elencou aqui razões de sobra pelas quais este é um tema fundamental. E eu quero aqui lembrar que, em junho deste ano, em junho deste ano, a Fundação fez um outro evento mais ou menos com o mesmo caráter, mais ou menos com a mesma temática, que se chamou O Brasil do Golpe, o Plano Temer sob Análise. Mas é interessante observar que aquele seminário foi feito em junho, como eu disse, naquele momento o golpe, o afastamento da presidenta Dilma recém havia sido feito. Ela foi afastada em maio, em junho fizemos esse seminário. Então, naquele momento, tratava-se de buscar antecipar quais poderiam ser as medidas tanto no que se refere ao campo político como social, como econômico, como em termos de gestão de Estado, o que poderiam ser as medidas que este governo golpista pretenderia implementar. Tratava-se de uma antecipação baseada, em grande medida, na própria análise daquilo a que a Bia se referiu como a ponte para o inferno. E é interessante observar, passados esses quatro meses, que eles não nos decepcionaram. E eles não nos decepcionaram, ou seja, tudo aquilo que a gente antecipava de terrível que eles poderiam fazer em quatro meses, eles já colocaram em curso, eles não nos decepcionaram por uma razão muito simples, a que a Bia também já fez referência. Este golpe não representa uma mera usurpação do cargo da presidência, que já seria grave, mas, não se trata da mera substituição de um nome por outro. E tampouco se trata de um golpe contra o PT, a Dilma, o Lula. A principal vítima deste golpe é a classe trabalhadora, são os direitos populares. O que está em curso é a busca por implementar um programa que foi derrotado nas urnas. É um programa radical de direita, neoliberal, que vai ser implementado sem nenhum mandato popular para isso. Essas medidas, evidentemente, são impopulares. O povo pode ainda não ter se dado conta disso, mas elas são extremamente impopulares. E, portanto, destruir o movimento social, destruir a esquerda brasileira, destruir o seu principal partido, o Partido dos Trabalhadores, é para eles fundamental para impedir que, quando o povo se der conta do que está se passando, a resistência possa ser organizada. Esse é o plano deles, implementar esse programa neoliberal, radical, com medidas impopulares, e impedir que o povo lute, resista, destruindo seus principais instrumentos, entre eles, o principal, que é o Partido dos Trabalhadores. Mas, é claro que essa é a intenção deles. Do lado de cá estamos nós, lutando bravamente, e lutaremos e resistiremos para impedir que isso ocorra. Agora, eles não fazem isso, não querem destruir os direitos dos trabalhadores, eles não querem implementar tais políticas impopulares, por mero masoquismo, por sadismo, ainda que eu não duvide que eles sintam até prazer em fazer isso. Mas, as razões e os objetivos desse golpe devem ser buscados de maneira mais profunda. As razões mais profundas desse golpe tem relação com a crise internacional do capitalismo, que é uma crise estrutural, e o rearranjo político e econômico que isso produz na ordem mundial. Esse, evidentemente, é o tema da mesa da tarde, então, eu não vou entrar nisso agora, mas interessa saber, no caso desta mesa, e estamos numa mesa que tratará sobre o golpe no Brasil, impacto na política de integração regional, na democracia e nos direitos dos trabalhadores, e a mim cabe tratar especialmente da questão da integração regional, que é minha área de atuação, quem me conhece sabe, são as relações internacionais. Então, importa saber, no caso desta minha intervenção, que para esta reconfiguração internacional do capitalismo, a existência de governos progressistas, populares e de esquerda na América Latina e no Caribe é um obstáculo. E a integração dos países governados por essas forças esquerdas, então, é um perigo. para esta reconfiguração internacional, nós somos um problema e é por isso que eles precisam nos destruir e é por isso que eles precisam impedir que a integração regional avance. Sobre isso, acho que é importante lembrar que um dos marcos do início disto que depois veio a ser conhecido como ciclo progressista na América Latina e Caribe, um dos marcos foi a derrota da ALCA, da área de livre comércio das Américas. Estou vendo que nós temos jovens aqui no plenário que talvez não se lembrem disso ou talvez não tivessem nem nascido, já que a ALCA foi enterrada, bom, ela foi enterrada há 10 anos, mas as pessoas eram muito jovens quando isso se deu, mas muitos dos que estão aqui certamente participaram das grandes lutas populares então travadas contra essa tal ALCA e para o raciocínio que eu vou desenvolver a seguir para que nós possamos compreender o que está em jogo neste momento, a ALCA foi idealizada num momento de auge na década de 90, num momento de auge da hegemonia do projeto neoliberal. ou mais precisamente do padrão de acumulação neoliberal do capitalismo. O padrão de acumulação neoliberal do capitalismo naquele momento vendeu uma ideia e quem é da época também deve se lembrar, vendeu a ideia de que havia em curso no mundo uma coisa chamada globalização, quem se lembra da tal globalização na década de 90 era a palavra da moda, não havia uma publicação que não tivesse o nome globalização, as receitas da vovó e a globalização, a globalização e as novelas, enfim, a globalização era a palavra da moda e por trás dessa palavrinha inocente que poderia até soar simpática no sentido de uma integração global do mundo, as pessoas todas fazerem parte da mesma terra, do mesmo planeta, por trás dessa palavrinha havia a seguinte ideia, havia o seguinte objetivo, era criar uma terra sem fronteiras para a exploração do capital, uma terra na qual, um mundo no qual o capital pudesse circular livremente, sem nenhuma fronteira, sem nenhuma regulação e nos diziam naquela época que a globalização era algo inevitável. acontece que como em todos os processos históricos existe uma coisa chamada dialética, acontece que naquele momento esta ideia de uma terra sem fronteiras para o capital entrou em tensão, em contradição com a constituição dos estados nacionais, principalmente dos estados nacionais sob a forma do chamado Estado Democrático de Direito, ainda que nem sempre tão democrático, ainda que nem sempre tão de Direito. Explico melhor, todo o sistema internacional é baseada numa ideia, numa palavrinha, num conceito que se chama soberania, então se vocês pegarem todas as relações internacionais, isso desde o tratado de Westfalia, mas não precisamos falar sobre isso aqui, todas as relações internacionais são baseadas na ideia de soberania, ou seja, todos os estados nação, assim constituídos, são soberanos sobre aquilo que se realiza no seu território, tem jurisdição sobre aquilo que se realiza no seu território. Ora, os estados nacionais, os estados democráticos de direito, são, com todos os seus problemas e limitações, são, como sabemos, espaços de disputa dos interesses das classes, ou seja, eles são instituições permeáveis, com todas as dificuldades, são instituições permeáveis aos interesses da classe trabalhadora. Quando a classe trabalhadora se organiza e luta, ela consegue fazer, aprovar, muitas vezes, leis para garantir os seus direitos. Nós lutamos justamente pela democracia para poder, cada vez, ter espaços maiores de luta para garantir os nossos direitos, certo? Então, os estados nacionais têm suas próprias legislações e, muitas vezes, essas legislações, quanto mais democráticas forem, mais vão garantir os direitos dos trabalhadores. Então, voltando à ideia da globalização versus estados nacionais, esta ideia de um capital sem fronteiras que pudesse circular pelo mundo todo, esbarrava em leis, em regras que muitas vezes previam direitos para os trabalhadores, direitos da proteção ambiental, enfim, outros direitos. Isso gerava uma tensão. Portanto, qual era o sonho do neoliberalismo? Era acabar com essa palavrinha incômoda chamada soberania. E a ALCA visava exatamente isso. A ALCA visava criar uma área de livre comércio de tal forma que as empresas transnacionais, e vejam, as empresas transnacionais sempre têm um país sede, a gente sempre pensa nas empresas transnacionais como se elas tivessem pátria, elas têm pátria, elas são empresas de um país exportada para outros. Então, mas naquele momento se vendeu a ideia de mara de livre comércio que se levada adiante representaria na verdade a transferência de soberania das nações para as empresas transnacionais que poderiam atuar livremente sobre esses territórios nacionais. Bom, como sabemos graças a muita luta popular este pesadelo não se consumou e nisso jogou um papel fundamental a existência a derrota da Alca data a data na qual considera-se que a Alca foi assassinada morta enterrada é 2005 numa conferência das Américas ocorrida em Mar del Plata e o ano passado inclusive houve vários eventos de comemoração dos 10 anos do fim da Alca para isso 2005 jogou um papel fundamental a existência já aqui na América Latina e no Caribe de governos de esquerda e progressistas com especial destaque para o papel cumprido pelo Brasil com Lula e pela Argentina com Kirchner então naquele momento a existência desses governos foi fundamental para enterrar o sonho de consumo neoliberal da construção da Alca mas não bastava esses governos progressistas de esquerda populares apenas derrotar a Alca era importante naquele momento inclusive para o debate internacional que se travava colocar no lugar da Alca um outro projeto de integração um outro modelo de integração uma integração no sentido oposto àquele apregoado pelos que defendiam a Alca quais seriam as características desse novo projeto de integração primeiro que ao invés de uma integração na qual prevalecesse a concorrência entre os estados nacionais ela seria uma integração solidária uma integração onde as diversas economias pudessem ser complementares segundo a característica essa integração deveria possibilitar diminuir as assimetrias e fazer com que todos os países da região pudessem superar suas infraestruturas e as suas cadeias produtivas pouco desenvolvidas e ampliar os mercados internos terceira característica que eu destacaria essa integração deveria aproveitar as enormes potencialidades naturais e territoriais que a América Latina e Caribe possuem não vou aqui detalhá-las mas eu creio que todos têm na mente água biodiversidade etc recursos naturais gás petróleo uma quarta característica uma integração que não fosse apenas comercial que fosse uma integração política cultural uma integração dos povos e a quinta característica que eu destacaria porque tem a ver com isso que acabei de me referir uma uma integração que ampliasse as soberanias nacionais convertidas então em uma soberania popular ou seja uma integração que possibilitasse que essa região do mundo se fortalecesse diante de todas as instituições internacionais e pudesse negociar tanto em termos comerciais como em termos políticos como em termos das questões de paz e defesa mundiais como um bloco soberano o que implicava evidentemente numa integração autônoma com relação àquele que historicamente sempre foi o nosso o nosso bedel eu vou usar essa palavra para ficar num termo neutro o nosso bedel que se chama Estados Unidos da América então esse era fundamental uma soberania que nos desse autonomia com relação ao aquele que sempre buscou nos controlar e nos dirigir que essa nação central maior nação do mundo dos Estados Unidos da América esse era o projeto e quanto mais os países da América Latina e do Caribe passavam a ser governados pela esquerda mais esse projeto avançou claro aqui a gente poderia fazer um debate específico sobre os limites desse processo ou seja sobre os nossos erros de condução sobre o quanto poderíamos ter avançado mais sobre os obstáculos que não soubemos enfrentar adequadamente esse é um debate que vale a pena fazer mas não é o tema aqui o que importa para nós é que com todas essas dificuldades passos muito seguros importantes foram dados nessa direção inicialmente com uma ressignificação do próprio Mercosul isso já em 2004 e em 2004 também numa reunião do Mercosul e aí novamente Lula e Kirchner tiveram um papel fundamental o Mercosul que como o próprio Mercosul nasce nesse período neoliberal e como o próprio nome indica é a ênfase do Mercosul o mercado do sul era comercial o Mercosul passa a ser ressignificado ele deixa de ser uma união meramente aduaneira comercial e passa a ter esse caráter de uma integração mais um dos moldes da integração europeia uma integração realmente dos países dos povos e a partir daí essa ideia de integração vai se expandindo para outros países tanto com a ampliação do próprio Mercosul como com a criação da Unasul uma imaginem algo que parecia pouco tempo impossível uma uma união de todos os países da América do Sul mesmo daqueles governados por países governados por forças de direita e depois disso um passo mais ousado ainda que foi a CELAC essa englobando todos os países latino-americanos e caribenhos ou seja uma união dos países das Américas sem a presença de Estados Unidos e Canadá o que não é uma construção simples considerando quanto durante muitos anos séculos todos esses países foram satélites dos Estados Unidos fato aqui já me referi então e foram esses são passos importantes e alguns para além do fato de que isso teve isso representou um ganho econômico fundamental para todos esses países então o Mercosul não foi só uma uma ao contrário do que dizem o Mercosul a Unasul mas principalmente o Mercosul que avançou mais nesse ponto econômico nesse aspecto econômico ao contrário do que dizem não foi só uma construção ideológica política e ainda que fosse seria importantíssima mas além de tudo trouxe ganhos econômicos reais concretos muito significativos para todos esses países mas além disso se deram passos importantes naquela direção a que eu me referi então começou-se a se discutir e a implementar um banco do sul um fundo chamado FOSEM é um fundo de convergência estrutural ou seja um fundo que pudesse começar a contribuir para diminuir as assimetrias e criar esta infraestrutura necessária em todos os países um conselho de defesa sul-americano algo impensável e tudo isso ainda na sua forma embrionária tudo isso ainda necessitando de uma regulamentação maior mas com muita ação concreta pela primeira vez nós tivemos vários conflitos na região que foram resolvidos pelos países sul-americanos sem a participação dos Estados Unidos e eu ressalto isso porque isso não foi pouca coisa em 500 anos mais de 500 anos de história do nosso continente isso é uma novidade pois bem mas eu fiz referência aqui algumas vezes aos Estados Unidos e ao seu papel na região isso não é por acaso isso faz parte do próprio modelo e da própria organização do capitalismo internacional e creio que aqui para esse público e mesmo para aqueles que não nos assistem isso é um fato bastante conhecido mas interessa dizer que essa nação essa potência grande potência internacional que até a década de 90 80 para ser mais preciso até a final da década de 80 convivia com outro polo todo mundo se lembra da ordem bipolar que predominou que predominou no mundo desde o final da segunda guerra até a década de 80 que concorria no mundo com aquele outro polo de poder então tinha o polo organizado pelos Estados Unidos e o polo organizado pela União Soviética com o fim dessa ordem bipolar passa a ser o único polo existente muito se discutiu também nessa época sobre essa ordem unipolar mas esta ordem unipolar ela vai sofrer também vai ter também suas contradições internas e vai ocorrer justamente no momento em que esta nação começa a ter uma perda relativa da hegemonia tanto hegemonia econômica quanto hegemonia política a gente poderia aqui também citar vários exemplos disso mas creio que esse também é um fato conhecido descrito como os Estados Unidos a partir de então perderam a hegemonia poder político e econômico no mundo e a ascensão da China por exemplo é uma prova é uma evidência muito concreta disso a que estou me referindo acontece que como eu disse nós temos que encontrar as causas do golpe as causas mais profundas do golpe na crise internacional a que o capitalismo foi submetido em 2007 e 2008 e esta crise vai empurrar os Estados Unidos e quando eu digo empurrar eu digo eu quero me referir ao fato de que vai criar a necessidade mas também as possibilidades para que os Estados Unidos busquem retomar esse papel hegemônico tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico e do ponto de vista econômico do ponto de vista político há várias iniciativas várias inclusive o acordo com o Irã e com Cuba podem ser inseridos nesse debate mas isso é um outro tema depois podemos discutir mas do ponto de vista econômico a principal ação dos Estados Unidos vai ser se converter no grande impulsionador de uma coisa que será conhecida como tratados internacionais de nova geração certamente muitos de vocês ouviram falar nessas siglas todas o TPP que é o tratado transpacífico o TISA que é um acordo de comércio de serviços o TTIP que é o tratado transatlântico envolvendo as maiores nações do mundo Estados Unidos e a União Europeia o CETA que é um acordo de livre comércio entre Canadá e Estados Unidos esses tratados são um aprimoramento muito mais fino muito mais sofisticado daquela ideia inicial da Alca esses tratados representam cabalmente aquele sonho de consumo do neoliberalismo que é a transferência das soberanias nacionais para as empresas transnacionais e portanto para seus países sede aqui nós poderíamos acho que valeria a pena até organizar eu sei que a CUT tem debatido muito isso nós mesmos realizamos na Fundação Perseu Abramo com a CUT um debate só sobre os tratados e valeria a pena vocês de Minas aqui na Assembleia realizarem essa discussão porque esses tratados se aprovados acabam com qualquer possibilidade de debatermos leis de proteção ao meio ambiente aos trabalhadores às mulheres isso é um fato e aqui não há nenhum exagero quem já se debruçou sobre esses tratados percebe que aprovadas essas uma vez que o país firma este tratado ele se subordina a essa legislação supranacional e qualquer nação que se sentir incomodada que se sentir os seus direitos afetados pode recorrer e quem julgará isso são tribunais internacionais então se o Brasil já fizesse parte de algum desses tratados não seria necessário nem a PEC nem a reforma previdenciária nem a reforma trabalhista porque tudo isso seria resolvido em termos internacionais bom mas o que tudo isso tem a ver com o golpe no Brasil afinal de contas o tema desta mesa tem tudo a ver como diz aquela como diz a propaganda daquela daquela TV golpista tem tudo a ver eu disse que o objetivo do golpe eu disse que o golpe é contra os direitos da classe trabalhadora porque o objetivo do golpe é reinserir o Brasil e o capitalismo brasileiro nesse rearranjo internacional e reinserir o Brasil nesse rearranjo internacional significa só é possível se houver um a derrubada dos governos de esquerda e progressista e dois como consequência o fim desse projeto de integração soberana a que eu me referi bom e alguém alguém poderia estar se perguntando provavelmente não nesse plenário mas entre os que nos assistem se tudo isso não tem um que de de visão conspiratória né nossa mas será que é isso imagina essa história de que querem entregar o país querem querem subordinar o país 20 minutos mas eu já estou nos finalmentos naqueles cinco minutos né de tolerância é a intolerância não está aqui exatamente a intolerância não está entre nós é mas como eu ia dizendo se não tem o que de teoria da conspiração imagina estão fazendo isso para entregar o país bom quando falarem sobre o petróleo eu acho que fica cabal né que isso que isso o quanto isso é verdade mas eu queria aqui como eu não estou entre aqueles da teoria do gato né aqueles que só só fazem afirmações baseado em convicções eu quero aqui apresentar provas do que eu disse eu quero apresentar três provas muito muito simples do quanto tudo que eu afirmei é verdade a primeira prova são as próprias declarações do chanceler José Serra José Serra tem dito com todas as letras realinhar o Brasil com os países centrais firmar acordos de livre comércio com eles aproximar o Brasil desses grandes tratados internacionais são declarações dele que tem feito em todos os locais segunda evidência importante José Serra é do mesmo partido do candidato que foi ao segundo turno em 2014 que vocês conhecem bem o Aessinho infelizmente vocês conhecem bem e que aqui foi fragorosamente derrotado o grande povo mineiro e vai ser há de ser de novo e sempre o programa do PSDB que não foi escrito só pelo Serra só pelo Aécio que teve a participação todo do PSDB dizia se vocês retomarem o programa então isso está escrito ele dizia claramente num dos seus pronunciamentos como candidato Aécio chamou o Mercosul de anacrônico e disse que ele não servia não tinha nenhuma serventia ao povo brasileiro mas o programa e além o programa quem tiver curiosidade de olhar quem tiver curiosidade de estômago para ler verá que ele defendia claramente o fim do Mercosul e a retomada dos tratados de livre comércio com os Estados Unidos e com a União Europeia inclusive fazendo menção a Alca dizendo que no momento em que o governo Lula assume estava sendo negociado um acordo com o nosso principal aliado e que o governo Lula interrompeu isso quer dizer ou seja o Alca era boa e nós ruim foi nós termos derrubado e a terceira evidência primeiro são as declarações de chanceler segundo para o programa do partido do chanceler e a terceira evidência é que isso já começou muitos de vocês devem ter acompanhado o que se passou no Mercosul na passagem da presidência pró-têmpora e para a Venezuela uma vergonha uma vergonha é a primeira vez que isso aconteceu a Venezuela entrou no bloco e teria direito agora faz parte das regras que cada país tem a presidência por seis meses seguindo a ordem alfabética então o Uruguai deixava na metade do ano e a Venezuela assumia e em conluio com para essas coisas a palavra conluio é apropriada em conluio com os governos também de direita do Paraguai e da Argentina o governo brasileiro armou uma uma farsa para impedir que a Venezuela assumisse com o objetivo claro de excluir a Venezuela do bloco e é esse processo que está em curso por divergências ideológicas com a Venezuela mas também porque a Venezuela ao lado do Brasil foi um dos grandes artífices deste processo de integração portanto a tentativa de desconstruir essa integração está em curso e para falar do tema para concluir fazendo referência ao tema quais são os impactos do golpe sobre a integração regional por tudo que eu disse aqui acho que fica claro que esse impacto é fatal está em curso a desconstrução desta integração nós dizíamos quando o governo que a integração regional para todos nós era estratégica se essa integração para nós é estratégico para eles estratégico é desconstruir destruir esta integração agora é por isso que eu disse que o golpe não é só contra o PT contra a Dilma contra Lula é contra a classe trabalhadora brasileira mas é por isso que os nossos companheiros e companheiras da esquerda latino-americana e caribenha sabem que o golpe também é contra eles e eles têm prestado sempre que possível solidariedade a última mais visível foi aquela retirada de alguns representantes dos países latino-americanos no discurso do Temer na ONU que foi bastante significativa e eu como por dever de ofício viajo muito para esses países posso dizer para vocês com certeza que as forças esquerda latino-americana e caribenhas estão unidas conosco nesta luta mais que solidárias se sentem parte dessa luta se sentem vítima desse golpe sabem que o que o capitalismo internacional espera é um efeito dominó que esse golpe seja exportado para toda a América Latina e por isso eles estão ao nosso lado nessa luta então essa experiência de integração deve servir também para uma unidade da esquerda latino-americana e caribenha contra este golpe à democracia ao povo brasileiro e a todos os trabalhadores da América Latina e Caribe muito obrigada e fora Temer Obrigada companheira registrar a presença do movimento dos atingidos por barragem o MAP que está aqui conosco e aproveito a oportunidade para fazer um convite de 31 de outubro a 5 de novembro o MAP realiza uma jornada de lutas e uma marcha que começará em regência no Espírito Santo e virá até Mariana chega em Mariana no dia 2 à noite e dois dias de debates em Mariana então as pessoas que não puderem fazer toda a marcha que eu já aviso que ela não será ela será motorizada vamos dizer assim uma marcha que parará em pontos para não nos assustar de tanta caminhada quem não puder fazer a marcha pode participar de partes da marcha porque haverá atividades como por exemplo em Governador Valadares em Ipatinga e do próprio encontro em Mariana que está próximo daqui e todos nós somos atingidos pela Lama da Vale e Samar e BHP o crime foi contra todos nós então deixo o convite e registro a presença agradecer e parabenizar pela fala da companheira porque é isso é nos instrumentalizar para a luta da rua e a luta da rua exige também que nós conhecemos a complexidade do porquê do golpe em curso no nosso país nas suas diferentes faces é fundamental nós vamos ouvir agora o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores Rogério Correia que também vai contribuir nessa mesa que discute o golpe no Brasil e os impactos na política de integração regional na democracia e nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras obrigado Bia pessoal então bom dia para todos e todas primeiramente fora tema podemos esquecer cumprimentar aqui nossas companheiras de mesa Ioli e a Bia cumprimentar também a a Gleide e parabenizá-la pela realização do evento ela que foi a principal articuladora desse evento tão importante e vai preceder também o debate que o PT prepara agora para o seu congresso o Sérgio Nobre nosso companheiro da Central Única dos Trabalhadores com a missão histórica de fazer com que a greve geral aconteça junto com a gente agora em novembro cumprimentar também a todos e todas militantes aqui presentes meus companheiros e companheiras de bancada de deputados estaduais em nome da Marília Campos aqui presente com a gente pessoal a Bia ela fez uma fala a Bia é uma pessoa que eu admiro muito mas ela tem uma incoerência muito forte num tema você vê que a Bia falou aqui que nós precisamos de que ela acredita em derrotar a PEC 241 eu também acredito acho que com muita luta nós podemos e ela falou que a forma de fazer isso era lutar lutar e lutar então quando você fala em lutar 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 e eu acredito aqui em Minas você se refere evidentemente ao Clube Atlético Mineiro e a Bia Cruzeirense então ela tem esse único defeito da Bia mas a gente releva pela combatividade dela mas companheirada entrando então no nosso assunto que é sério eu queria em primeiro lugar chamar a atenção antes de entrar na questão do estado de exceção chamar a atenção também porque nós vamos iniciar um processo de debate dentro do Partido dos Trabalhadores um congresso que tem evidentemente que estabeleceu uma nova estratégia para o novo período que nós temos da luta política ou da luta de classe e essa nova estratégia nós temos que discutir à luz também dos conceitos e tem um conceito que nós precisamos de desmistificar que é o conceito da democracia como valor universal a democracia não é um valor universal como se ela fosse igual para todos nem as elites acreditam nisso e nós não podemos nos iludir com isso é simples perceber isso ao longo da história mais recente que ocorreu agora não essa do golpe da exceção mas da história em que nós governando o Brasil vimos o que nós hoje chamamos de seletividade a seletividade mostra que essa democracia instituída agora tem lados eu fiz um levantamento disso aqui em Minas que eu não vou fazê-lo e ler todo mas é impressionante se você ver que mesmo durante o nosso governo eles prenderam o Zé de Seu desvendaram o que eles chamavam do mensalão do PT mas eles não fizeram a mesma coisa com o chamado mensalão tucano que precedeu esse em 1988 e 1998 do Eduardo Azeredo e dos tucanos mineiros que está até hoje a ser julgado em Minas embora tenha sido julgado nacionalmente o outro e este julgaram para cá e aqui ele está paralisado todo mundo conhece essa história isto é seletividade a democracia aí serviu a quem o Estado direito serviu a quem se você pegar as pedaladas do Aécio e do Anastasia nós denunciamos aqui várias vezes antes das famosas pedaladas que eles disseram da Dilma nós demonstramos que havia pedalada do Aécio e denunciamos isso aqui ano a ano muito antes disso e simplesmente não aconteceu nada então também aí há a seletividade ou seja a democracia a serviço de quem de esconder o problema das pedaladas que aqui de fato existiram porque da Dilma ficou provado que não havia se você quiser falar de financiamento de campanha e dentro disso caixa 2 etc talvez sirva bem o exemplo da lista de furnos da qual até hoje só tem uma pessoa sendo investigada em Minas Gerais sou eu cujo processo está até hoje no Ministério Público embora a promotora tenha arquivado dizendo que eu não falsifiquei a lista mas o conselho do Ministério Público de Minas desarquivou e eu continuo sendo investigado por ter denunciado a lista de furnos mas o Aécio que é o responsável por articular o processo da lista de furnos não há contra ele nenhum procedimento em curso a não ser um da lista de furnos que foi remitido para o Rio de Janeiro que hoje está na instância estadual do Rio de Janeiro mas que não toca no nome do senador embora o resultado deste procedimento tenha sido dizer que houve caixa 2 e houve corrupção em furnos etc isso também é muito antigo se eu fosse contar essa lista toda eu vou publicar para que todos tenham noção vocês veriam que a cada exemplo pegar mais um cidade administrativa que também é antiga o pai do Aécio Neves isso também já está denunciado há muito tempo e o ex-governador Anastasia eram proprietários do Jockey Club que é onde houve a desapropriação e receberam dinheiro do Estado sendo ele governador isso está lá eu estou tentando fazer com que o Ministério Público investigue isso agora embora a denúncia tenha sido muito antiga aqui tem coisas do arco da velha eu publico depois e passo para vocês mas eu queria demonstrar que essa seletividade ela já ocorre há muito tempo e ocorre com o STF sabendo disso tudo com o Ministério Público Federal sabendo disso tudo nós mesmos da bancada do PT entregamos em mãos ao Gurgel depois ao Janot para que processassem todos esses crimes e nada disso teve nenhuma sequência mas tem sequência aos processos que vem contra o Partido dos Trabalhadores então aquela velha frase que todos conhecem que a justiça brasileira é para os pês pobres pretos e prostitutas estes três que agora incluíram os petistas viraram quatro não é à toa é porque a democracia nunca teve no Brasil e não tem no mundo valor universal então é primeiro preciso fazer esta observação para que a gente não acredite que nós vamos mudar o Brasil se nós não mudarmos realmente a democracia e colocar a democracia para os interesses dos trabalhadores e quando você coloca a democracia para o interesse dos trabalhadores ela não é a mesma democracia que interessa as classes dominantes esse é um aprendizado que o PT tem que resgatar que a esquerda brasileira tem que resgatar sem isso nós vamos de novo dar com os burros na água porque uma hora eles nos atropelam através do aparelho de Estado que eles dominam e ganhar o governo não significa ganhar o aparato de poder então esse eu acho que é uma questão prévia que nós precisamos de fazer nesse debate agora é claro que nós vivemos hoje para além deste fato um Estado de exceção que aí é onde o conjunto da legislação mesmo que existe ela é atropelada no Estado de exceção aí é o que nós passamos a ver hoje então é preciso fazer uma análise também cuidadosa ver a nossa conjuntura vigiá-la analisar essa conjuntura em cada lance e poder entender portanto porque que deram esse golpe porque estão implantando um Estado de exceção agora e não fizeram antes aí olha levantou pontos interessantes eu queria complementar alguns destes pontos e das possibilidades que eles encontraram para se unificar e estabelecer esse golpe bem o primeiro ponto de unidade entre eles é inviabilizar o PT mais precisamente inviabilizar a esquerda no Brasil inviabilizar o projeto que nós vimos desenvolver no Brasil mesmo que com limites eram projetos que dividiam renda que estabeleceram outras normas acesso público às universidades de negros de pobres acesso a bem de consumo e uma série de ganhos que tivemos dos agricultores familiares do salário mínimo com aumento real de piso nacional de professores e de uma série de avanços que nós poderíamos ficar citando em número deles que fizemos durante esse período já não era para eles possível aguentar que isso continuasse no Brasil como em toda a América Latina e no mundo a partir da crise do capitalismo que a Ioli bem colocou aqui segundo é que eles também se unificaram além do combate ao PT à esquerda e a esse projeto eles se unificaram em torno dos interesses do capital internacional que é também o que a Ioli colocou aqui muito bem e essa unidade permitiu portanto que desse o golpe essa unidade em torno de que os países da América Latina os países que não são do capitalismo central da direção central do sistema eles têm um papel que não era o que o Brasil e a América Latina vinha desenvolvendo o papel econômico que na visão deles nos cabe é o papel de exportador de commodities de fornecedor de produtos seja alimentícios ou de minério ou de petróleo é esse o papel que cabe a esses países e a América Latina estava ultrapassando junto com os BRICS esse papel e portanto colocando em risco a própria existência vamos dizer assim do lucro para os setores fundamentais do capital fazendo uma inversão mesmo que dentro do sistema capitalista o que lhes dificulta enfrentar uma crise econômica grave então é preciso que estes países se submetam aquilo que é a orientação central desse sistema e por isso o Brasil e a América Latina precisavam de modificar e tinha que ser rápido não se podia esperar no Brasil novas eleições tinha que ser agora tinham conseguido na Argentina estão inviabilizando a Venezuela e o Brasil era central nesse procedimento do BRICS como foi bem colocado aqui pela Iola então era necessário que isso ocorresse agora como nós conseguimos derrotar a candidatura de Aécio Neves e deste programa que falava em desmantelar tudo isso e retornar com a Alca e vender o petróleo brasileiro o golpe tinha que ser imediato porque não há para eles mais tempo a perder em torno da recuperação da crise do capitalismo então apressaram o golpe e se unificaram as elites dominantes no Brasil em torno deste projeto ao fazer essa unidade e acoplado a necessidade da derrota da esquerda e de estigmatizar a esquerda eles conseguiram então força suficiente se fortaleceram e com isso uma coisa combinando com a outra quebraram o fortalecimento do mercado interno brasileiro a possibilidade de industrialização a possibilidade de que nós a partir do petróleo tivéssemos acesso maior a saúde educação enfim passam a destruir um modelo mínimo de divisão de renda no Brasil e trocam isso portanto pelo modelo neoliberal tucano aqui no Brasil mas que do ponto de vista internacional tem sido feito em todos os países da Europa é a entrega do país portanto terminando com a soberania o petróleo é um deles mas dizem que até o aquifero guarani fica isso aí como uma demonstração de que nada tem limite para eles o petróleo e a água o aquifero guarani está aí para ser vendido para Nestlé etc então a soberania brasileira para eles não vale nada tem que também ser submetida aos interesses deste capitalismo e evidentemente eles precisam de retirar os direitos por quê? porque nesse projeto deles não cabe o conjunto dos brasileiros só cabe um terço como era na época de Fernando Henrique o Brasil não é para todos os direitos não podem ser para todos o orçamento não pode ser para todos só cabe um terço dos brasileiros os outros dois terços não fazem parte disso como que eles vão lidar com isso em algumas crises do capitalismo eles resolvem com guerras primeira guerra mundial segunda guerra mundial foram dizimados proletários e mais proletários trabalhadores e mais trabalhadores na Europa aos montes aos milhões como aqui não se pode isso talvez e já estão fazendo nos paisares e fizeram e continuam fazendo aqui o procedimento é retirar do orçamento e julgar na miséria milhões e milhões de brasileiros que retomarão portanto aqueles 40 milhões que viviam na miséria a esse estado daqui a pouco e a PEC 241 com certeza faz parte disso como talvez a parte mais cruel a PEC 241 é que vai estabelecer com certeza o senhor já vai falar nisso eu não vou me alongar e todo mundo já conhece mas ela é o elemento unificador de retirar do orçamento os mais pobres porque ela é educação saúde é também assistência social e segurança pública então aquilo que é obrigação do estado que nós consagramos em 1988 cai por terra através dessa PEC 241 que foi construída com anos e anos de luta foram colocadas na constituição com um debate que nós mais antigos sabemos que foi duro cravar na constituição esses direitos e que eles tiram da noite para o dia após um golpe institucional de estado no Brasil então faz parte também encolher o orçamento para os pobres e determinar o Brasil também junto com a América Latina para que apenas um terço caiba dentro deste procedimento do capitalismo aqui na América Latina então isso tudo faz parte desse procedimento pois bem isso foi feito com essa unidade econômica de planejamento econômico que eles têm a unidade que as elites alcançaram com aqueles dois pontos coloquei tanto dizimar a esquerda quanto construir um novo modelo e é claro com a unidade do extrato superior do estado o judiciário o ministério público o parlamento a mídia que são todos esses também elementos da construção deste poder o STF não apenas está acovardado talvez estivesse acovardado num determinado momento mas hoje é parte desse golpe e transfere para a República do Paraná as decisões que querem para ferir a democracia e perseguir aqueles que não concordam com o golpe é isso que se transformou a tal da República do Paraná do juiz Sérgio Moro o ministério público me parece temos que bater palma para o Nacife tinha razão de certa forma coordenava um pouco desse processo também aí junto com as elites e virou isso infelizmente o parlamento é um parlamento hegemonizado pelas forças econômicas em todo canto o Senado a Câmara Federal as Assembleias Lativas a grande maioria se expressa no parlamento através dos interesses do capital que elegem a imensa maioria dos parlamentares isso já há muito tempo e agora eles conseguem uma hegemonia disso ainda maior e a mídia em especial a Rede Globo mas que se junta aos outros e a Globo coordena portanto o ataque a esses interesses então funciona dessa forma eles começam a ter agora e é importante isso dentro dessa hegemonia que alcançaram e dessa unidade de interesses eles tem também contradições e aí é que nós precisamos também de ter atenção na conjuntura de como atuar contradições que podem se ampliar a prisão do Cunha por exemplo eu discordo aqui do Rui não acho que o Cunha foi preso injustamente não acho que ele foi preso tardiamente o Cunha serviu aos interesses deles fazendo o absurdo que fez com um monte de provas os processos não andaram e o Cunha a partir disso desestabilizou o governo e agora eles não têm condições de deixar o Cunha solto durante desse processo mas já tinha que estar preso há muito tempo pelo que fez e pelos crimes onde se há provas contra ele mas enfim o Cunha é esse sinônimo de roubalheira e de fisiologismo como não havia mais jeito de deixar o Cunha solto o Cunha vai preso agora até porque eles querem continuar o golpe e precisa de ter alguma alguma credibilidade neste golpe ou no inquisto nessas ações que eles envolvem no interior do golpe então não tinha mais jeito do Cunha continuar solto era muito abusivo e isso de certa forma vai gerando também satisfações então o Cunha é preso agora o Cunha é preso você não sabe o que isso significa para o governo temer como é que vão comportar essas forças se tem ou não tem um acordo com o Cunha que ele fique calado para que não faça delação sabe-se lá mas é evidentemente um problema para eles também esta ação que tiveram que fazer em relação ao Cunha e afinal de contas como disse o Padilha temer e Cunha portanto se temer e Cunha há um risco enorme do que vai acontecer em relação a isso essas contradições portanto são importantes da gente observar na conjuntura é claro que temer e Cunha são marionetes de estudo mas que podem também atrapalhar no sentido da realização dessa questão que está colocada eu acho que o ideal que eles pensam em relação a essa conjuntura é ter condições de inviabilizar o Lula de preferência prender o Lula e quem sabe precisando substituir o Temer por outro que poderia ser substituído através de uma eleição indireta e quem sabe ainda posto que essa eleição indireta poderia ter quatro anos aprovar uma emenda constitucional julgando as eleições de 2018 para 2020 é uma hipótese do golpe vamos dizer é uma hipótese ideal tira-se o Temer prende o Cunha mas não é fácil também que isso se faça desta forma então eles têm objetivos nós temos outros eu vou então passando para o final não há portanto no Ministério Público no Judiciário e no Parlamento nenhuma esperança nossa no sentido de desconstruir isto isso só pode ser desconstruído se houver de fato um movimento social capaz de entrar em cena e desconstruir esta vontade é possível isso eu concordo com a Bia é possível e nós precisamos de lutar exatamente por esta questão a derrota do golpe ela pode vir primeiro da observação da nossa população de que ela está agora com os direitos ameaçados não é à toa que uma pesquisa e é bom frisar essa pesquisa da CUT coloca que 70% rejeita a PEC 241 é muita coisa é muita gente é exatamente o setor que vai ficar de fora deste novo projeto para o país que eles estão colocando 80% são contra mudança na previdência o Lula aumenta evidentemente a sua popularidade portanto não significa que aquilo que eles desejam será o que vai acontecer e portanto nós temos que ter uma estratégia nossa para meter uma cunha neste plano das elites dominantes e o PT precisa se constituir num partido que consiga fazer isso e aglutinar as esquerdas brasileiras para essa luta é fundamental o papel das frentes o papel das centrais sindicais e o papel dos movimentos sociais eu estabeleço aqui um papel fundamental para a juventude e para essa PEC 241 que eu concordo com a Bia novembro será um mês de luta muito importante a PEC ainda tem que se votar da segunda-feira e para o Senado em dois turnos nós teremos um mês de novembro composto na terça de 25 e depois ela vai para o Senado nós teremos um mês de novembro de grandes ocupações de escola e quanto mais escolas estiverem ocupadas mais postos de saúde mais hospitais quanto mais estudantes em greve nas universidades mais difícil será a aprovação da PEC e mais a disputa política colocará os trabalhadores do nosso lado o que pode inviabilizar portanto ações que eles pensavam em fazer e que seriam mais fáceis isso tudo prepara para a resistência a questão da Previdência a greve geral que está marcada enfim eu acho que há muita luta a ser feita e que nós não podemos entregar de mão beijada uma disputa política que está apenas começando o golpe ainda não se consolidou enquanto hegemonia na sociedade embora a nossa situação seja ainda uma situação evidentemente defensiva por fim mesmo eu queria falar um pouco só da questão de Minas Gerais para chamar uma atenção sobre o que está acontecendo aqui também o golpe almeja Minas Gerais também essa operação acrônimos contra o governador Pimentel funciona a operação acrônimos aqui mas não funciona nada da merenda em São Paulo com Beto Richo no Paraná e já começa a funcionar uma na Bahia é impressionante também como a Polícia Federal age onde ela quer sobre os interesses também da democracia deles da seletividade deles então isso está vindo para cá qual o alerta que precisamos fazer primeiro o movimento social nós precisamos de ter isso em mente e também aqui reagir não deixar apenas com as articulações internas ao Parlamento embora aqui e olha nós temos um PMDB que é nosso aliado na Assembleia Legislativa e foi desde a construção do Minas sem censura mas que evidentemente não pode ser o único ao que nós vamos colocar a responsabilidade de evitar isso se não houver uma mobilização social corre-se o risco de se transformar evidentemente numa bola de neve então há que se ter uma decisão também de mobilização contra o golpe em Minas Gerais que o PSDB planeja através especialmente do senador Écio Neves não é à toa que o vice-governador do estado terminadas as eleições foi se encontrar com a Écio Neves e dar apoio ao candidato João Leite em Belo Horizonte acenando para uma futura aliança golpista que nós evidentemente precisamos de rejeitar mas há que se ter também do ponto de vista do governo uma outra atitude que seja uma atitude de sair das cordas e organizar também uma resistência política a isso até para que os movimentos sociais acreditem e trabalhem em função de estabilizar o que pretendem fazer em Minas Gerais então tem muita luta a ser feita neste momento de luta não nos cabe apenas o papel de esperar nas cordas os acontecimentos é preciso também que a gente tenha a nossa estratégia a nossa tática e fundamentalmente a gente lute porque nós já vencemos várias vezes e eu também acredito que vamos vencer nessa parabéns aí ao PT pela organização do debate Geri Correia muito obrigada e nós vamos imediatamente ouvir o companheiro Sérgio Nobre que é secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores agradecendo assim como a Ioli e você virem a Belo Horizonte sejam bem-vindos e bem-vindo e bem-vinda a nossa capital mineira e vamos ao debate Obrigado Bia primeiro lugar fora Têmer e cumprimentar a Gleide e também agradecer pelo convite de poder estar aqui para mim uma grande honra participar desse debate cumprimentar a Bia que é a nossa presidenta da CUT aqui em Minas Gerais que é orgulho da nossa central e que tem realizado um grande trabalho aqui em Minas Gerais queria cumprimentar também de maneira especial a Ioli que fez uma bela exposição aqui cumprimentar também o Rogério e esses momentos a gente vem debater e expor mas a gente aprende muito também momento de aprendizado também para a gente importante e nessa conjuntura eu penso que é isso mesmo nós precisamos promover cada vez mais espaços de debate como esse para que a gente possa debater com o nosso povo com as nossas bases para que haja uma compreensão desse momento tão difícil que nós estamos vivendo aqui então eu preparei uma exposição aqui também breve como eu já sabia que os outros aspectos do golpe seriam tratados como foi tratado aqui pelos companheiros e companheiras eu foquei na questão do impacto do golpe na classe trabalhadora nos seus direitos o efeito sobre a nossa classe e que são muitos que a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo fazer um seminário de uma semana a gente estaria debatendo mas a classe trabalhadora tem o seu objetivo maior a nossa luta é para construir no Brasil uma sociedade socialmente equilibrada o nosso sonho é construir uma sociedade em que a gente tenha um sistema público de educação que a pessoa possa estudar desde a infância até a universidade de maneira gratuita nosso sonho é ter um sistema de previdência que ampare todas as pessoas na ocasião da doença da velhice e permitir uma vida digna nessa condição nós queremos ter um sistema de segurança que proteja a sociedade nós queremos ter um emprego criativo e que também bem remunerado enfim nós queremos ter um bem estar e se a gente pegar no mundo as nações as grandes nações do mundo que se aproximaram disso que conseguiram dar um certo padrão de vida ao seu povo todas elas tem uma característica comum todas elas tem por exemplo uma indústria altamente desenvolvida de alta tecnologia e a indústria é quem gera as condições é quem gera as condições para que se avance nesse tipo de serviço então a Cepal já dizia nos anos 60 nos anos 70 que a causa do subdesenvolvimento e da pobreza na América Latina era exatamente porque a América Latina exportava minérios exportava frutas e comprava dos países desenvolvidos equipamento de alta tecnologia e que a saída era o processo de industrialização e aqui tem uma disputa importante que a gente vinha travando no nosso projeto de construção do Brasil desde o governo do presidente Lula passando pelo governo da presidenta Dilma que é a disputa do modelo de indústria que a gente quer no Brasil então como a Ioli disse aqui o processo de globalização ele levou uma divisão internacional da produção industrial existe uma estratégia dos países mais desenvolvidos de concentrar nas suas matrizes todo tipo de trabalho que tem conhecimento que tem alta tecnologia que tem salário elevado e aí aquilo que não interessa aquela parte da produção que não tem nenhuma criatividade aquela parte da produção que é mal remunerada que polui que adoece eles espalham para os países que eles consideram periférico esse é o processo de globalização então eu alguns anos atrás eu fui visitar a sede da Volkswagen na Alemanha eu sou do setor automotivo metalúrgico lá de São Bernardo e fui conhecer a matriz a matriz é o exemplo do que está acontecendo no mundo a fábrica tem 30 mil trabalhadores impressiona pelo número de trabalhadores que é uma fábrica muito grande agora dos 30 mil 15 mil são engenheiros 5 mil são tecnólogos e 10 mil trabalham na produção com alta formação profissional aqui no Brasil quando eu voltei de lá fui visitar uma empresa que fabrica celulares no Brasil em Sorocaba e São Paulo 5 mil trabalhadores 5 mil montadores de celular eles não produzem absolutamente nada o celular vem pronto lá da matriz chega aqui eles abrem a caixa e monta o aparelho aqui então com salário extremamente baixo então é isso que está acontecendo acontecendo no Brasil então os países centrais estão ficando com toda a parte tecnológica criativa e os países que não fazem parte do centro estão com esse tipo de trabalho mal remunerado pouco criativo e nós fizemos essa disputa aqui no Brasil de que o modelo industrial que nós queremos no Brasil é um modelo que seja construir no Brasil uma indústria inovadora e de alta tecnologia e nós fizemos um embate importante no governo do presidente Lula e foi uma vitória que a Petrobras obrigasse os seus fornecedores a desenvolver a produção aqui no Brasil e foi altamente criticado e bombardeado por uma parte importante dos empresários porque são multinacionais que operam aqui no Brasil e isso fere os interesses das multinacionais antes do governo do presidente Lula todos os equipamentos da Petrobras vinham importados de Singapura sem gerar um único posto de trabalho no Brasil e aquilo foi uma vitória porque ao exigir o conteúdo nacional aqui o setor naval que estava praticamente destruído no Brasil foi recomposto com essa medida no governo da presidenta Dilma também teve um plano muito importante duramente questionado pelas empresas multinacionais que foi o plano Brasil maior o plano Brasil maior exigia que uma parte importante da produção industrial aqui no Brasil fosse feita no Brasil no caso dos automóveis o processo de construção do automóvel tem 12 etapas o plano obrigava que pelo menos 8 etapas fosse feita no Brasil e duramente criticado pelas empresas multinacionais porque as empresas multinacionais não tem pátria eles querem produzir em qualquer canto do mundo então exigir que haja desenvolvimento aqui é contra a lógica deles então o governo Temer o governo golpista ele está destruindo toda a política de conteúdo nacional que nós construímos então está em curso novamente esse tipo de política industrial e de indústria que a gente combateu no início do governo do presidente Lula eles querem que o Brasil volte a ser exportador de minério e comprando produto industrializado de fora atendendo aos interesses das multinacionais então isso é uma questão importante porque se esse tipo de indústria prevalecer nós vamos ter alunos de engenharia por exemplo tem muito curso de engenharia no Brasil e eu tive recentemente dialogando com os alunos eles vão se formar em engenharia mas se esse for o modelo de indústria eles vão ter que trabalhar na Alemanha vai ter que trabalhar no Canadá nos Estados Unidos porque a indústria brasileira não vai demandar esse tipo de mão de obra ou os nossos cientistas vão se formar mas vai trabalhar em outro lugar porque aqui não tem esse tipo de trabalho então o que vai ficar para a classe trabalhadora é esse tipo de trabalho de dois salários mínimos mal remunerado e é isso que está em curso no Brasil portanto o tema do debate do modelo de indústria no Brasil não é um tema dos trabalhadores da indústria isso tem a ver com o nosso desenvolvimento a indústria é o que gera as condições para avançar na educação na saúde portanto é um tema de todos nós então hoje nós não podemos enfrentar essa conjuntura de maneira corporativa não é então o tema da indústria é um tema de todos nós os professores da dona de casa tem a ver com a estratégia de desenvolvimento do nosso país então essa é uma consequência séria do golpe que nós estamos vivendo é outra coisa que está em curso não é todo o país do mundo utiliza os seus recursos naturais evidente para atingir os seus objetivos sociais dá uma qualidade de vida boa ao seu povo então os recursos naturais a água o petróleo as terras agricultáveis são utilizados dentro dessa estratégia e o governo golpista diz que não vê problema nenhum mal nenhum de que os estrangeiros venham e compram terras no Brasil e venham explorar as terras no Brasil que venham utilizar o nosso litoral estão entregando na verdade o pré-sal e o pré-sal é o grande passaporte nosso que cria as condições econômicas para a gente avançar na educação na saúde agora à medida em que você entrega as nossas terras para os estrangeiros com que estratégia eles vão utilizar as terras aqui no Brasil é numa visão de segurança alimentar do nosso povo de bem-estar do nosso povo ou é numa visão da estratégia deles e isso está em curso pode parecer um absurdo muito grande mas a intenção por exemplo o governo disse que não vê problema nenhum de que empresas aéreas venham explorar o espaço aéreo aqui brasileiro 100% sem nenhum problema então uma empresa norte-americana pode vir aqui tirar a bolsa de lado e explorar todo o tráfico aéreo brasileiro sem nenhum problema o governo Temer não vê nenhum problema nisso então esse golpe que foi dado tem um forte interesse internacional a operação lava jato é uma coisa muito interessante é um aspecto também do golpe pouco debatido teve um alvo muito certo na destruição da empresa nacional as empresas de construção civil brasileiras são as empresas que chamaram atenção do mundo pela qualidade da sua engenharia foram elas que construíram os estádios da copa do mundo os aeroportos enfim as obras de infraestrutura dos últimos 20 anos e a Odebrecht era uma empresa que estava se internacionalizando e estava entrando em mercados muito fechados na Europa nos Estados Unidos com uma qualidade extraordinária capacidade de competição e com preço muito baixo do que os cartéis operavam tanto nos Estados Unidos como também na Europa então o interesse de quebrar essas empresas a operação lava jato teve endereço certo ela arrebentou todas as empresas de engenharia nacional elas estão paralisadas então a Odebrecht já demitiu mais de 70 mil trabalhadores por conta disso então em lugar nenhum do mundo você destrói uma empresa por causa de denúncia de corrupção tem denúncia de corrupção você apura pune as pessoas mas a empresa é preservada porque ela é de estratégia de desenvolvimento então isso foi feito no Brasil e pouco discutido entre nós esse aspecto do golpe o golpe foi também contra a indústria brasileira e o desenvolvimento industrial do Brasil e isso tem graves consequências para frente nós estamos em curso também a PEC 241 a PEC 241 como foi falado aqui ela vai fazer com que o Estado perca segundo o Diese tem feito estatísticas disso perca 50% da sua capacidade de fazer investimento então qual é a estratégia a prova a PEC 241 o orçamento que era assim vai ficar assim portanto as coisas tem que caber ali dentro então vamos dizer que não cabe mais a previdência do tamanho que está não cabe mais o reajuste dos servidores públicos não cabe mais ali dentro a política de valorização do salário mínimo não cabe mais ali dentro as políticas sociais não cabe mais ali dentro que portanto tem que ser cortada e são impressionantes os dados dos cálculos que vem sendo feito em relação a essa PEC então o Diese fez um cálculo de que se essa PEC estivesse valendo desde de 1998 ou seja pouco mais de 15 anos se ela estivesse em vigor o salário mínimo que hoje é mais de 800 real ele vai cair pela metade para 400 reais o salário mínimo hoje seria de 400 reais se essa PEC estivesse já em vigor por 15 anos é impressionante os dados também do investimento em educação se a PEC estivesse em vigor há 10 anos já o investimento na educação que foi de 103 bilhões nesse período cairia para 31 bilhões de 103 para 31 bilhões o efeito dessa PEC na saúde na saúde se estivesse em vigor já há 10 anos a saúde que teve 102 bi nesse período cairia para 65 bilhões então esse é o impacto da 241 então isso pega todo mundo não é um tema dos servidores públicos é um tema da sociedade brasileira então veja bem o que eles estão fazendo em relação a previdência propondo a previdência com a idade mínima de 65 anos de idade e no futuro bem próximo um valor de aposentadoria de benefício que é a metade daquilo que se tem hoje então é isso que está em curso no Brasil eles querem e estão dizendo isso de maneira clara que as políticas sociais no Brasil não cabem mais nesse orçamento elas são exageradas e na verdade querem desmontar todo o sistema de previdência junto com a legislação trabalhista também um brutal ataque e um desmonte da legislação trabalhista recentemente eu voltei a ler um livro que é um clássico que todo dirigente sindical já deve ter lido na vida que foi aquele livro do Engels a situação da classe trabalhadora na Inglaterra durante a revolução industrial em que ele falava que os trabalhadores não tinha nenhuma regulação do trabalho nenhuma proteção social e os trabalhadores na ocasião das crises morriam aos milhares de fome de frio exatamente porque não tinha nenhum tipo de sistema de proteção social ou quando envelhecia adoecia morria de fome porque não podia trabalhar porque não tinha o sistema de proteção social e é isso que eles querem fazer no Brasil na verdade eles querem desmontar todo o sistema de previdência que a gente tem e esse sistema de previdência não é só pagamento de aposentadoria que por si só já é muita coisa no Brasil em muitos municípios brasileiros o município vive pela renda dos aposentados isso já é sabido mas também protege todos os trabalhadores rurais todos os trabalhadores rurais na ocasião da velhice ou da viúvez ou do acidente de trabalho licença maternidade enfim toda uma rede de segurança em que eles na verdade quando eles acabam na verdade com o ministério da previdência e transferem para a fazenda é isso o que eles querem é desmontar esse sistema com graves consequências para o povo brasileiro graves consequências e a legislação trabalhista a mesma coisa e não esperem que eles vão fazer essa reforma trabalhista como tem dito o Temer eu não vou mandar nenhum projeto para retirar direito do trabalhador ou acabar com a legislação trabalhista eles estão fazendo em outros espaços então por exemplo através do STF eles podem permitir que as empresas terceirizem inclusive na sua atividade fim se isso acontecer eles já não precisam mais da reforma trabalhista significa que nós podemos criar no Brasil a figura de uma empresa que não tem um único trabalhador próprio ele pode abrir uma empresa e subcontratar absolutamente todo mundo é um absurdo mas que pode acontecer se isso for aprovado isso é grave porque isso desorganiza todo o movimento sindical estabelece uma brutal perda de direito então quem já foi prestador de serviço na vida sabe em que condição trabalha eu quando entrei na comissão de fábrica da minha empresa lá tem uma organização uma das primeiras batalhas que a gente fez foi o de que os prestadores de serviço tivessem condições por exemplo de almoçar no restaurante da empresa porque não podia não era trabalhador direto da empresa eles levavam uma armita dentro da fábrica a empresa tem um transporte coletivo que oferecia os trabalhadores da empresa pegavam o transporte da empresa os terceirizados iam pegar os ônibus porque não podiam utilizar e foi uma luta tremenda para que os trabalhadores tivessem esse tipo de direito e quase sempre quando as empresas terminavam o seu contrato as empresas iam embora e largavam os trabalhadores sem receber sem a indenização sem rescisão isso é muito comum acontecer então esse projeto de terceirização é extremamente grave e é objetivo central do golpe é o preço que os empresários cobraram pelo apoio ao golpe a entrada no golpe que esse projeto seja aprovado portanto nós temos uma luta muito importante no povo brasileiro de impedir que esse projeto seja aprovado e a outra coisa também na verdade que as vezes as pessoas acham que é uma coisa positiva que é a história da prevalência do negociado sobre o legislado todos nós aqui Bia nós somos favoráveis que aquilo que se negocia prevaleça sobre a lei desde que crie uma coisa melhor do que a lei em qualquer lugar do mundo a lei é um patamar mínimo de civilidade para que o trabalhador esteja protegido sobre hipótese alguma você pode aceitar que qualquer tipo de negociação possa criar uma condição inferior à lei então vocês sabem muito bem que negociação só acontece quando tem um equilíbrio entre os lados quando um lado pode o outro pode também aí há negociação infelizmente no Brasil a relação capital e trabalho é extremamente desequilibrada primeiro porque os sindicatos não tem acesso aos locais de trabalho lá dentro o patrão pode tudo então se ele pode tudo porque que ele vai negociar ele impõe a vontade dele né então se isso acontecer eles vão impor né condições aviltantes de trabalho e não é à toa é simbólico que o presidente da CNI que não é né que é uma figura importante a CNI é uma entidade importante ele disse depois tentou desmentir né que gostaria de ter jornada de trabalho de 80 horas semanais foi falado né eu acho que nem no ciclo da cana né com trabalho escravo você tinha jornada de 80 horas na semana mas ele falou tá lá registrado então é isso na verdade é o desmonte total de todo o sistema né que nós construímos de seguridade via previdência e também os patamares mínimos de proteção na legislação trabalhista tudo isso tá em jogo portanto essas mudanças que estão sendo propostas pelo governo golpista atinge a todo a todo brasileiro de todas as categorias puxa já é passa rápido o tempo né mas é e todos tem motivo é e todos tem motivo pra estar na rua e fazer mobilização e nós temos todas as condições do mundo de fazer uma grande mobilização nós estamos chamando um dia nacional de greve paralisações pro dia 11 de novembro e penso que se a gente for pros bairros como a gente já fez no passado né de dialogar com o trabalhador não só no local de trabalho mas debater lá no bairro fazer feira escuta aqui ó trabalhador seu direito tá em jogo se você não quer aposentar os 65 anos de idade eu ver tua aposentadoria cair pela metade vai no dia 11 fazer a luta com a gente mostrar o que vai acontecer com a indústria que tá sendo entregue com a soberania nacional debater e se a gente discutir com o nosso povo o nosso povo vem com a gente porque eu tenho certeza absoluta que o povo tem a memória não é do que foi as conquistas durante o tempo em que o presidente Lula governou e a Dilma governou e eu sei disso que nós acabamos de de fazer uma pesquisa em conjunto com a Vox Populi que né foi dito aqui e é interessante muito interessante o resultado por exemplo 70% das pessoas que foram ouvido pela pesquisa são contra a PEC 241 por mais que eles tenham feito campanha as pessoas são contra e eu até falei para o pesquisador mas que interessante né porque eles conhecem a PEC não eles não conhecem a PEC mas eles são contra congelar os gastos de saúde e educação de maneira muito clara não é os entrevistados são contra e não é à toa que a grande mídia tá botando toda semana especialista para dizer que a 241 não vai reduzir os investimentos em saúde em educação porque eles sabem que a população é contrária 80% é contra qualquer mexida na previdência social 80% e o mais interessante com todo com todo bombardeio que eles fizeram em cima do partido dos trabalhadores em cima da figura do presidente Lula quando a gente pergunta quem foi o melhor presidente da história do Brasil 40% diz Luiz Inácio Lula da Silva e 34% dizem que se a eleição fosse hoje votaria no presidente Lula para voltar à presidência da república e é por isso que eles querem que eles têm tanto ódio e é por isso que eles querem prender o presidente com tudo isso o presidente é uma figura muito forte que tem uma identidade muito forte com o povo brasileiro e o povo brasileiro tem uma identidade muito forte com o seu sindicato com as nossas organizações então eu tenho certeza absoluta que se a gente trabalhar com afinco se a gente assumir esse dia 11 de novembro como um dia importante se a gente acreditar que a gente pode parar esse país e motivo tem para todo mundo estar na luta nós vamos fazer uma grande greve nesse país e reverter esse golpe que é um golpe contra o povo brasileiro e contra a classe trabalhadora brasileira obrigado muito 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 obrigada Sérgio acho que debates informações fundamentais principalmente no debate da indústria porque é isso mesmo cada um está fazendo a luta no seu quadrado e a questão da indústria com a Lava Jato foi muito pouco debatida entre a própria militância do que que significou e quem foram os atingidos aqui em Minas Gerais nós fizemos a simulação do que seria a PEC 241 na educação seriam menos 18 bilhões de reais seria em 2015 13% de investimentos e não os 25% que foram aplicados então é isso a concretude do que é a PEC 241 eu costumo dizer de uma outra forma que a escola pública e a saúde o sistema único de saúde e o sistema de assistência social que nós conhecemos acabarão e quando a gente está na rua a gente lembra para os policiais militares que eles também estão na PEC 241 porque aí não é um problema da saúde da educação é um problema do Estado brasileiro e eles também serão afetados como todo Estado brasileiro bem pessoal a gente chega naquele momento difícil porque a gente começa a ter uma competição com a fome e aí é o momento que a mesa precisa de ajuda para encaminhar eu acho que nós poderíamos primeiro fazer o levantamento daqueles que querem fazer intervenção com o número acho que a gente fica com um parâmetro melhor para identificar qual a melhor forma de conduzir posso fazer isso primeiro perguntar quem quer intervir quem quer intervir pode ser levantando assim que é o conto fica mais prático duas duas pessoas sim então nós poderíamos ouvi-los e na sequência a gente faz as considerações finais a gente aguenta mais uns 15 minutinhos juntos fiquemos com fome juntos sim então Betinho por favor nós temos uma foto linda eu Betinho não é combinado nós fizemos o nosso fora temer no jogo da seleção feminina no Mineirão foi bonito não é Betinho e tem dia 11 agora de novembro viu Rogério tem Brasil e Argentina as eliminatórias da Copa do Mundo nós estamos de nove pessoas porque fora tema é nove cada um escreve uma viu Rogério mas dessa vez você paga viu gente eu vou fazer uma intervenção aqui que vocês vão achar como é que você chama mesmo e olhe e olhe eu estou achando o seguinte eu não vou falar nem a esquerda porque a esquerda vou falar dos democratas eu estou achando que as informações que vocês têm inclusive essa informação que o Rogério Correia trouxe e que você Sérgio Sérgio que não sei quantos por cento estão já contra a PEC 241 é oitenta por cento não é isso setenta setenta outros eu não sei aonde vocês estão pegando essas informações porque eu tenho ouvido inclusive da população eu estou andando muito de táxi agora e até também tem conversado e tem participado de todas as manifestações e fico conversando com as pessoas que estão ali ao redor porque eu não aguento mais ouvir o que que falam lá em cima do caminhão tem pessoas que não sabem nem que Dilma saiu do governo porque a gente Globo na hora que fala das coisas ruins ela fala que o governo fez isso não fala então a pessoa acha que a Dilma ainda está lá e quando é coisa boa é o Temer o Aerolula virou agora a aeronave oficial não sei o que mais então não estou sabendo da onde vocês estão pegando essas informações então se esse índice que vocês estão falando que é desse pessoal porque que eles não estão na rua porque que em Belo Horizonte o máximo que nós conseguimos colocar pelo menos Bia pode falar até melhor do que eu e Rogério também o máximo que nós conseguimos colocar foi 50 mil pessoas essa farsa que montaram agora em relação ao Cunha o Cunha rouba desde criancinha no Rio de Janeiro ele era lá da Secretaria acho que de Habitação no governo Garotinho o Bisola falou com o Garotinho tira esse cara que ele vai roubar sua mãe se me derem um ou dois anos para me prender porque eu vou destruir provas e etc e tal vocês nunca mais me acham quando Che Guevara que agora vai fazer 50 anos do assassinato de Che Guevara quando o Che Guevara foi para a Bolívia nem os filhos dele reconheceram ele ele foi despedido dos filhos e nem os filhos dele reconheceram ele então eu diria a vocês que depois de tantos anos de perder o Cunha aquilo foi uma farsa eu tenho provas e convicções que no dia 27 de outubro no dia do aniversário do Lula ele vai ser preso porque isso é a farsa para perder o Lula aí a CUT e o PT me propõe para ir para a porta da Polícia Federal levar um balãozinho branco se acha que eu vou para a porta da Polícia Federal eu vou para a porta da Polícia Federal mas não vou com o balão branco importe-se alguma eu vou com vocês com quem vocês quiserem mas não vou eu estou falando o seguinte Bia para você entender melhor eu estou falando sobre o fascismo o fascismo Mussolini Bia não tem oração não para Mussolini que já morreram por sinal para Franco para Bolsonaro você enfrenta o fascismo de outras maneiras eu quero saber como que nós vamos enfrentar esse golpe porque eu já estou cansado de fazer piquenique na praça Afonso Arinos na praça 7 na praça da estação com o balãozinho branco e vermelho eu já estou cansado nós temos que ter outras formas de luta eu quero saber inclusive eu quero saber Rogério Corrêa que ontem porque se o João Leite ganhar aqui em Belo Horizonte derruba o Fernando Pimentel que já tem esse acordo eu quero saber Rogério Corrêa porque outros fascistas vieram aqui para a porta da civilizativa e não teve nenhum deputado progressista não teve nenhum assessor que foi enfrentar os fascistas será que o que está acontecendo porque eles já estão fazendo encaminhamento para derrubar o Fernando Pimentel aonde estavam vocês então Bia estou discutindo o fascismo o fascismo não é pelo voto que você derrota não é por nada é pelas armas não tem outra maneira de derrotar e esse golpe também as eleições não valem porque quando nós colocamos o maior número de pessoas na rua eles estavam votando lá no congresso as piores leis contra os trabalhadores então eu não estou entendendo muito bem eu queria uma explicação para me entender um pouquinho como se vocês acham que houve um golpe no Brasil e como enfrentar esse golpe eu queria uma uma orientação uma explicação etc tal e essas pesquisas da onde vocês estão tirando porque o Lula está crescendo e eu tenho provas de convicção de que ele vai ser preso no dia 27 no dia do aniversário dele obrigada Betinho companheiro de Uberaba Boa tarde já esse momento para nós precisa precisamos encarar é muito do que ainda nós não conseguimos encarar nós estamos vivendo consequência de algo que nós mesmos produziu também boa parte do que nós estamos vivendo não dá para a gente responsabilizar só as estratégias dos inimigos que há cerca de um ano e meia dois anos atrás né eles foram derrotados com todo apoio da imprensa da judiciária ainda foi derrotado na urna e a gente de dois anos para cá pegamos a ladeira e chegamos aonde chegamos depois de 12 anos governando essa nação nós muito mais manteve a ordem do que criou uma perspectiva de nova ordem nós financiamos com os recursos que nós queriam tornar um estado forte uma máquina forte um estado robusto aonde o povo equivocadamente reivindica um estado forte mas na prática não compreende muito isso e cria os equívocos que criou nas manifestações contra a Dilma e também agora votando nas eleições municipais no estado mínimo nós financiamos as universidades privadas para educar nossa juventude para a direita grande parte dos que nos enfrentaram aí na rua é o financiado pelo próprio ProUni Fiesi e outros programas do nosso governo que a gente não conseguiu ter uma ação educadora transformadora e libertadora mas eu venho também para dentro do nosso contexto também institucional dentro das nossas instituições qual que foi a nossa ação transformadora que a gente fez a inversão de ordem muita das reis nós permitimos que a disputa interna nossa destrói nosso projeto destrói a perspectiva de avanço da esquerda então tem muito desse momento que nós estamos vivendo que é responsabilidade nossa e o que é grave estou vendo aqui grande número de pessoas novas que não tem nem porque ouvir isso porque eu não sei qual o papel delas nesse contexto do que nós produzimos aqueles que ajudaram a construir esse momento que nós estamos passando não participam dos debates dos embates das ruas estão nos gabinetes estão nos cargos que ainda restam falando em cargo os companheiros ali tratando a região do pontal do triângulo onde um companheiro em cargo do pimentel indicou vice-prefeito do PSDB na região então quer dizer nós estamos financiando aquilo que o projeto nacional nosso fez financiou financiou o golpe porque nós foi fortalecendo nossos inimigos chegar ao ponto que eles conseguiram mesmo sem voto popular dar o golpe que deram porque nós não conseguimos fazer no parlamento a proporção daquilo que aprovava o nosso projeto no campo executivo nós não conseguimos ter representação no legislativo então companheiros acho que nós temos que desdobrar muito chamar os nossos dirigentes e todos os nossos grandes atores e lideranças para essa responsabilidade porque é uma injustiça nós numa altura dessa ter que ainda recorrer ao Lula com mais de 70 anos para nos salvar é uma vergonha para a nossa luta de esquerda do Brasil nós temos que depender do Lula para nos salvar numa altura dessa porque hoje o que nos salva é apenas o Lula é o exemplo dos resultados que nós tivemos nas urnas porque nossos equipos até mesmo nas alianças nos fragilizamos constantemente e nos derrotou e por disputas internas também destruímos os projetos que poderiam estar fortalecendo o nosso campo destruir por disputa interna e pico interna então nós precisamos desdobrar muito nos grandes gargalos que tem aí além do grande disputa que está aí eu participei nos debates pré-eleitoral como pré-candidato a prefeito participei de vários programas de rádio e televisão e a gente dizia exatamente tem gravação inclusive circulando no facebook lá há três meses atrás antes da Dilma ser afastada nós dizia exatamente qual que era o projeto que era derrubar a Dilma acabar com os direitos sociais vender o pré-sal acabar com o BRICS enfim é o que está acontecendo quer dizer nós já sabia se nós dizia com convicção isso antes da Dilma ser afastada nós já sabia que era isso tudo tão em curso e infelizmente infelizmente boa parte das condições foi dada por nós mesmos a Polícia Federal ajudou fragilizar o nosso próprio governo se quando nós comandarmos a Polícia Federal fizeram o que fizeram com o Zé Dirceu e com outros companheiros do PT hoje imagina comandada por um golpista como que vai tratar o nosso companheiro que porventura aparecer em qualquer em qualquer eventual risco de estar associado a algum crime vai ser condenado sem necessidade nenhuma de prova as convicções eles já têm eles estão caçando apenas o crime para poder executar inclusive o Lula e tem gente inclusive do judiciário já passando por problema dessa natureza tem um juiz em Santa Catarina que está enfrentando o problema justamente porque enfrentou essa lógica da elite da burguesia o próprio juiz está enfrentando o problema com o próprio judiciário por ter mostrado um outro compromisso de não querer um judiciário apenas para preto pobre e puta então quer dizer qualquer um que levanta contra essa ordem está disposto a ser tratado como criminoso independente de ter crime ou não então companheiros acho que tem muito nós aprofundar e tirar dos gabinetes e dos cargos aqueles que estão acomodados ainda para poder tomar atitude diante da situação que é gravíssima nós estamos diante da situação talvez pior do que em tempos que nós condenamos do passado como golpe porque estamos tendo uma derrota de consciência a nossa derrota nesse momento está também da consciência não é só no campo da disputa política obrigada nós vamos inverter Sérgio Nobre começa e depois Rogério e aí ele finaliza ok acho que nem precisa né acho que a pergunta aí foi em relação à pesquisa eu também fiquei muito curioso sobre essa questão da PEC 241 como é que a população se apropriou tão rápido assim então o pesquisador me explicou se você perguntar se ele sabe que da PEC 241 explicar ele não sabe mas quando o pesquisador fala esse projeto ele congela o orçamento de saúde educação a reação é imediata então todos os pesquisadores dizem o povo é contra congelamento congelamento de salário congelamento da saúde da educação ele é radicalmente contra quando explica não isso não é coisa boa não é e o índice é bastante alto em relação ao presidente Lula é impressionante também a pesquisa quer dizer 95% sabe do indiciamento dele até porque a mídia é o tempo todo o tempo todo na rádio na televisão falando do Lula e criminalizando o Lula então ele tem conhecimento e mesmo assim quando pergunta é espontâneo quem foi o melhor presidente é espontâneo 40% Lula foi o melhor presidente e se a eleição fosse hoje 34% votaria no Lula hoje e quem fica em segundo lugar aí tem vários nomes que o pesquisador coloca o Alckmin o Aécio e tal fica lá embaixo com 10 12% então quer dizer nós temos muita condição de reagir eu penso que nós precisamos dialogar e conversar muito com o nosso povo conversar eu já peguei muito muito trabalhador revoltado revoltado contra o PT porque esse massacre midiático é assim então ele xinga 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 quando ele termina de xingar você fala pô mas companheiro nós não fizemos nada de bom não você não reconhece nada de certo que a gente fez não tudo que a gente fez foi errado e aí ele fala não peraí fez muita coisa boa bolsa família luz pra todos está na ponta da língua na ponta da língua que tem então nós precisamos dialogar com o nosso povo e recuperar esse pessoal essa parcela da classe trabalhadora que sempre teve com a gente e as condições estão dadas agora para isso acontecer a melhor maneira é botar o nosso povo em movimento nosso povo adquire consciência é quando a gente faz assembleia quando a gente faz plenária quando a gente põe ele em greve é aí que ele adquire a consciência e nós temos que fazer muita luta muito momento como esse aqui de reflexão para preparar a nossa militância nossa militância não pode estar recuada não às vezes chega no companheiro lá e dá as pernadas na gente mas tem que desistir não vai lá e dialoga com o companheiro que a gente convence nós temos que vencer é a batalha da comunicação e aliás pedir ajuda porque essa pesquisa a grande mídia está escondendo ela tentamos divulgar tudo quanto é maneira essa pesquisa e eles escondem então ajudar a gente a divulgar vamos divulgar nesses jornais mais popular os metrôs que circulam nas grandes cidades nós vamos colocar a pesquisa agora é de fundamental importância todo jornal sindical todo jornal dos vereadores deputados divulgar e fazer a informação chegar no nosso povo e a informação vai chegar as ações do governo é desastrosa e não é possível que esse povo não vai fazer a comparação do que foi os nossos governos e disso aí que eles estão construindo essa direita raivosa que eu tenho certeza que nós vamos derrotar na luta obrigado gente forte abraço e muito honrado pelo convite obrigada Sérgio nós já vamos dispensá-lo que eu sei que ele tem horário que está um pouco apertado agradecer sua presença em Belo Horizonte a gente se encontra nas próximas agendas de luta valeu muito obrigada o Rogério agora mas só uma questão importante quer dizer que eu considero importante dia 18 de março Betinho foram mais de 100 mil nas ruas de Belo Horizonte há muito tempo a gente não fazia isso quem teve aqui na capital e fez aquela caminhada toda foram mais de 100 mil e a polícia inclusive se absteve de fazer as contas que eles sempre erram foram mais de 100 mil nas ruas da capital mineira enquanto a presidenta Dilma veio a Belo Horizonte em dois dias foram 40 mil pessoas fruto de um processo coletivo de militância não quer dizer que não tenhamos que fazer mais não quer dizer que só esse método de rua praça fonsoarinos dê conta mas eu quero dizer que a gente não fez pouca coisa a gente não saiu das ruas o que é também uma disputa muito importante que nós estejamos fazendo a gente tem sim colocado o vermelho na rua na forma do balão da camisa do boné porque é uma disputa esse vermelho é nosso esse vermelho é de luta porque até o vermelho eles criminalizam até quando você veste uma camisa vermelha você corre o risco dependendo da região em que você circula de você ser criminalizado eu lamentavelmente não tinha uma camiseta vermelha pra colocar hoje porque as minhas camisetas vermelhas elas não ficam guardadas no armário então eu vim com essa aqui mesmo mas o vermelho é isso e o balão vermelho nosso tem esse sentido agora a CUT não fez nenhuma agenda e nem orientou nenhuma atividade no caso na Polícia Federal e com nenhum balão branco a gente está de vermelho mesmo que a gente tem orgulho dessa cor que é a cor de luta é a cor nossa de muito tempo todas as cores são importantes na verdade a luta cabe em todas as cores inclusive o verde e amarelo que não é deles a bandeira é nossa eles se apropriaram e orgulhosamente usam a camisa da FIFA então eles se identificam com o que eles querem se identificar o verde e amarelo também é nosso porque é isso que nós estamos fazendo é a defesa do Brasil porque se a gente acumular derrotas é o Brasil que está sendo derrotado não é a gente que está nesse espaço então só para contribuir no debate eu Rogério e depois agora das demais questões do fascismo eu tenho tido uma habilidade de não falar certas coisas ao microfone porque eu ainda respondo 25 processos inclusive de cassação dos meus direitos políticos então eu eu não tenho a imunidade parlamentar que eu tanto invejo eu invejo a imunidade e o salário dos deputados o resto é para ficar mas aí eu tenho eu tenho tido alguns cuidados que são importantes para que a gente tenha nesse período porque o fascismo é isso que você disse o fascismo é isso que você disse quer nos destruir quer nos eliminar de qualquer forma que eles conseguirem então é um período também de muita atenção com todos nós Rogério Robi você não tem ainda mas em breve vai ter a imunidade bem pessoal vamos lá primeiro nós não podemos cair na armadilha de comparação de Lula e Cunha não tem nada a ver se a gente cair nessa armadilha nós vamos ficar tendo que defender que as ações contra Cunha foram ações que não se cabem ao Lula não é essa do som o Cunha tem contra ele contas no exterior tem provas concretas tem conta no exterior prova concreta o Cunha é portanto ladrão confesso contra o Lula o que eles tem são invenções até de pedalinhos então são coisas que não tem perna e cabeça isso não é comparável e o problema vai ser decidido é na luta política então não adianta você fantasiar as questões institucionais como se essas questões não tivessem dentro da luta política eles vão prender o Lula se tiverem condições políticas de fazer porque eles sabem que o Lula não pode ser preso juridicamente não há nada que permita sonhar com a prisão de Lula juridicamente seria um ato de força de estado de exceção coisa que não é com Cunha então uma coisa e outra nada tem a ver o Lula não tem não tem nenhuma nenhum crime cometido que leve a essa prisão então seria evidentemente um ato de exceção só vão fazer isso se tiverem condições se não houver mobilização agora eles têm muito medo e esse medo é real de que exercendo contra o Lula um arbítrio desse isso atrapalha inclusive o golpe em curso que eles estão colocando porque pode haver e eu acredito que haverá uma revolta popular muito grande que pode desencadear uma ação contra o golpe que até hoje nós não conseguimos ter pode ser um estupim para que esse golpe seja desmascarado de vez e que tenha nas ruas milhões a poder infligir a eles uma derrota maior então isso depende da conjuntura política então essa que é a questão que está posta então acho que o Cunha foi preso atrasado e eles atrasaram a prisão do Cunha não investigaram o Cunha para dar condições de que ele derrubasse a Dilma e tivesse serventia durante o golpe e agora tardiamente fizeram a prisão dele então isso não tem nada a ver com fazer esse tipo de comparação acho que primeiro nós não devemos cair nessa defensiva isso seria um erro nosso então a gente tem muito bem separado o que é uma coisa e o que é outra Temer é Cunha Lula não tem nada a ver com esse tipo de gente acho que é essa que é a decisão que nós precisamos fazer bem a segunda questão foi levantada pelo Betinho Betinho o que nós temos que fazer nesse momento que conjuntura nós vivemos primeiro o seguinte essa conjuntura não será restaurado o processo a nosso favor com uma ação essa é uma luta que podemos esperar uma luta dura uma luta mais longa ela não é imediata nós não vamos ter de hoje para amanhã uma reversão desse quadro esse quadro para ser revertido tem várias ações que nós precisamos fazer desde o debate político na montagem de uma nova estratégia para a luta de classe que o congresso do PT é fundamental para isso a formação e fortalecimento das frentes populares de ações que nessa conjuntura são importantíssimas novas formas de luta que incluem desde greves que já são antigas mais novas como ocupações de escola ocupações de ruas mobilizações da juventude então inclui uma série de lutas e de conscientização do nosso povo através de utilização de mídias alternativas fortalecimento dessas mídias então nós temos uma luta a ser travada que é uma luta que nós não sabemos o prazo mas que não é uma ação imediata então pouco adianta ir um deputado enfrentar os fascistas de peito aberto na rua para tomar coro de fascista e desmoralizar a luta o que você tem que fazer nós vamos fazer segunda-feira nós temos uma outra ação que é a nossa que nós estamos chamando todo mundo que é contra a PEC 241 para vir aqui denunciar os deputados que estão acabando com a escola pública e com a saúde pública segunda-feira 16 horas nós temos que lotar aqui trazer o retrato dos deputados que estão votando contra o povo então nós temos que fazer a nossa luta temos que fortalecer a nossa estratégia a estratégia tem que passar a ser hegemônica na sociedade eu sei que às vezes a gente fica aflito você quer uma resposta imediata o absurdo é tão grande a injustiça é tão grande a falta de razão é tão óbvia o golpe é tão explícito que a vontade que você tem é explodir os todos e restabelecer uma ordem mas trata-se de luta política e dessa luta tem lados nós precisamos de ganhar a maioria da população e ela poder se fortalecer para que a gente seja vitorioso então é esse o papel que nós temos costurar essas novas alianças então vamos fortalecer essa luta agora por fim a pesquisa da CUT nos dá sim pontos importantes para que a gente trave esta luta e saiba quais são as tarefas que nós temos nessa conjuntura e que as coisas não estão perdidas como eles querem fazer crer então quando a CUT faz uma pesquisa e 70% diz olha congelar a saúde e a educação eu sou contra significa que este ponto é um ponto que nós temos que bater muito ocupar a escola fazer greve o professor denunciar os médicos o pessoal da saúde a segurança pública 80% diz que não quer que mexa na aparentadoria preciso vincular nossa luta a isso enfim o Lula é uma referência para o Brasil e é mesmo o povo brasileiro especialmente os mais pobres quem vai para os interiores então a saudade que estão tendo o Lula é imensa o que nos coloca um alento para a luta o que não nos dá condições de desanimar mas é uma luta a médio prazo que nós precisamos de fazê-la vitoriosa e não enfrentamentos que a gente não tenha condição de ter a vitória ou ter ganho nela então eu acho que embora a aflição seja grande a expectativa às vezes da gente é travar algo de imediato que possa revirar a conjuntura ela terá que ser revirada com a participação de todos o Betinho tem um pouco essa tendência que a gente já conhece dele ele participou lá do ele não foi mas participou do período da experiência da esquerda da luta armada então o Betinho tem isso vamos lá no Mineirão a gente fica meio receoso nossa Betinho nós vamos lá no Mineirão ele põe eu e a Bia vamos lá vamos levar a faixa a gente vai e leva a faixa é também importante que você tenha essas ações que são ações que demonstram que nós estamos fazendo o enfrentamento mas é fundamental não esquecer que nós precisamos do rastro atrás que é a hegemonia da sociedade nos dando cobertura para as nossas ações políticas então era isso e parabenizar mais uma vez toda a companheirada pelo debate obrigado obrigada Rogério só pedir desculpas pela piada do salário foi extremamente mau gosto desculpa depois que eu vi a bobagem que eu falei e olha para finalizarmos bom gente eu identifiquei aqui no debate dois temas de grande importância o primeiro diz respeito aos nossos erros vejam bem um golpe como o que foi dado sempre tem múltiplas causas eu vou aqui repetir uma analogia que já está um pouco velha e surrada mas que é muito boa para isso um golpe como esse é como um acidente de avião então todo mundo sabe que quando se investigam as causas de um acidente de avião sempre entram múltiplas causas as condições atmosféricas alguma coisa que não funcionou falhas humanas então este golpe é um produto de tudo isso não tenham dúvidas agora nós temos todos nós que ter a sabedoria e a serenidade necessárias para nem permitir que a existência do golpe o ataque dos nossos inimigos nos impeça que entre nós façamos esse debate essa autocrítica com tranquilidade e nem tampouco permitir que a discussão sobre os nossos erros nos divida e nos impeça de identificar aqueles que são os nossos verdadeiros inimigos então essa serenidade e essa sabedoria serão cobradas de todos nós e nós temos que ser capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo a crítica autocrítica a discussão dos nossos erros mas ao mesmo tempo a identificação dos verdadeiros inimigos e a luta contra eles parece difícil? parece mas eu vou citar a CUT aqui como um exemplo de uma instituição não é única mas estou citando aqui inclusive para aproveitar a presença da Brava B como uma instituição que no último período tem feito isso tem feito as críticas necessárias sem deixar em nenhum momento de defender aquilo que deve ser defendido e de identificar os nossos verdadeiros inimigos então esse é o primeiro ponto o segundo ponto muito importante diz respeito ao posicionamento da classe trabalhadora eu vou traduzir assim a intervenção do Betim posicionamento da classe trabalhadora e é verdade que uma parcela grande da classe trabalhadora está digamos anestesiada atordoada as pesquisas todas feitas nas grandes manifestações mostram que ela não foi as ruas contra nós só que as pesquisas também mostram que o grosso desta classe trabalhadora tampouco foi a rua para nos defender ainda então a consciência da classe trabalhadora está em disputa nesse exato momento e evidentemente os nossos inimigos fazem essa disputa utilizando os grandes meios de comunicação e aqui basta ver a audiência do jornal nacional e suas repercussões todas jornal nacional da Globo para citar um dos jornais mas tem outros para saber o quanto essa disputa é feita de maneira desigual então a classe trabalhadora ainda que desconfiada ainda que não tenha ido a rua contra nós ela se informe todo dia se educa de alguma maneira tem suas consciências disputadas pela grande mídia a questão que nós temos que nos colocar é aquilo que tanto o Sérgio quanto o Rogério de alguma maneira já disseram é o que nós vamos fazer para disputar essa consciência da classe trabalhadora e aqui é muito claro que tudo acho que as exposições aqui deixaram bastante evidentes que todas as medidas tomadas pelo governo não são contra o nosso PT o Rogério a Bia são contra os direitos da classe trabalhadora é menos Estado menos soberania mais privatização fim dos direitos trabalhistas isso aqui eu acho que há dados de sobra para isso portanto são contra os próprios interesses da classe trabalhadora mas a classe trabalhadora ainda não compreendeu isso ela ainda não compreendeu que o que está acontecendo é um golpe contra ela e somos nós que temos o dever de esclarecer isso nós temos o dever de fazer isso com os vários instrumentos de que dispomos os vários instrumentos seja indo no estádio com com as camisetas de fora temer seja com a ação dos sindicatos nas suas bases seja com a mídia alternativa seja com as grandes manifestações porque 100 mil pessoas na rua fazem com que muitos no mínimo ouçam o que está sendo feito enfim as formas são inúmeras e concordo que a luta infelizmente não tem uma fórmula mágica nós vamos ter que voltar a lutar como a esquerda desde sempre lutou uma luta arda dura de médio e longo prazo nesse sentido e com isso finalizo nesse sentido eventos como esse que podem parecer algo estamos falando para nós mesmos eventos como esse são fundamentais primeiro porque estarmos juntos nos colocarmos juntos trocarmos ideia trocarmos informações é fundamental para que saiamos daqui e possamos reproduzir essas informações reverberá-las fazer a nossa parte nessa conscientização da classe trabalhadora segundo porque nós estamos transmitindo gravando isso nos fornece um material um material bruto que depois todos vocês podem interessados disponibilizar também para nos ajudar nisso que neste momento é um trabalho fundamental que é o de esclarecimento do que está em jogo isso não é insisto uma questão menor neste momento nós precisamos esclarecer para as pessoas que vivem nos bairros para as pessoas que se informam pela pela pelo globo pelo taxista que nós chamamos de fascista mas que muitas vezes é apenas um desenformado às vezes não mas às vezes é nós precisamos ter paciência esclarecer o que está em jogo ou nós somos capazes de fazer isso ou os nossos inimigos ganham essa batalha então eu termino com essa compreensão que nós utilizamos eventos como esse reproduzamos eventos como esse que nós todos nós assumimos individual mas também coletivamente a partir das instituições de que fazemos parte a nossa tarefa que considero que seja a tarefa fundamental neste momento esclarecer a classe trabalhadora de que o golpe é em última análise um golpe contra eles se nós fizermos isso se nós ganharmos o apoio da classe trabalhadora nossos inimigos serão derrotados muito obrigada a todos e a todas obrigada obrigada ao Sérgio a Iola e o Rogério obrigada pela oportunidade da partilha dessa manhã acho que uma questão que é muito importante nesse período de luta longa é que nós não fiquemos sozinhos sozinhas e cuidemos da nossa militância evitemos nos massacrar porque nós precisaremos de todos nós não tem sido um período fácil a verdade é que neste momento nós acumulamos derrotas falemos a verdade nós não estamos num momento de vitórias temos acumulado derrotas a votação da mudança da lei do pré-sal é uma derrota que já aconteceu o PLP 257 a sua votação é uma derrota a votação do primeiro turno da PEC 241 é uma derrota a votação do dia 17 de abril na câmara foi uma derrota a votação no dia 12 de maio também foi uma derrota então nós precisamos cuidar dos nossos corações e das nossas almas para que a gente tenha a condição de fazer essa luta de longo prazo então queria agradecer a oportunidade do convívio a gente tem tido várias agendas aqui dizer também Betinho ainda em relação a pesquisa porque eu acho que é importante a gente cobra e tem que cobrar das nossas instituições de referência que ela inove eu acho que foi uma grande inovação da CUT quando passou a investir em pesquisa e não fazer a leitura da pesquisa feita pelo golpista então a gente tem um instrumento para nos orientar inclusive internamente em algumas demandas acho que isso também é importante para o próximo período pelo menos e aí é amém 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 d